Se liga, minhas ideias! Você viu que grosseria? Cabal na live é bem mais suave. Caraca, o cara quer almoçar e fala assim, não, faz o jeito que você quiser, só acaba. Salve, salve, meus queridos, minhas queridas, que da hora, tamo aqui nesse novo formato do Se Liga Nas Ideias, eu tô tentando pagar o de apresentador tranquilo e calmo, mas na verdade eu tô todo borrado aqui com medo de ramelar na frente desses malucos. Já veio de marrom. Já veio de marrom pra desbaratinar, credo. Ainda bem que não é Roberto Carlos. Ainda bem que não é Roberto Carlos. Pessoal não pode levantar depois. Então a fita é a seguinte, mano, Se Liga Nas Ideias agora, nesse novo formato de podcast, eu tenho o prazer e o privilégio de receber... Eu tava preparado pra uma pancada aqui, que era de Camal, senhor Marco, aí ele fala assim, não, eu vou levar o meu amigo, que eu fiz uma música com ele. Aí o amigo do cara é o senhor Walter. O senhor Slim Rimografia, caraca! Também conhecido como Sliuvi. Mas eu entendi, ficou um M de cabeça pra baixo, é moderno. Muito obrigado, mano, você me confortou, mano. Porque tava todo mundo me julgando, todo mundo quando eu falo é o presunto, tá ligado? Eu falei ali na moralzinha, tipo, ó. É, tipo, ele deu um salve. Os caras não põem o A de cabeça pra baixo, colocam... Eu falei, cara, entendi, mano. Ele escreveu de novo, assim, ele não falou nada. Ele só escreveu de novo. É o calor da emoção, entendeu? Eu falei, caramba. Então, ontem eu estava muito cansado. Eu fui numa reunião em Ferraz. Aí sim. Pra conseguir um presente pra vocês aí. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer essa parada. Mas é isso. Senhoras e senhores, quero que vocês conheçam os meus parceiros Slim Rimografia, senhor Camal. Eles estão aqui no Se Liga Nas Ideias. Ó, temos palma e o caramba, hein? Também conhecidos como Ski. Tá gravado. Skit. Por que esse nome, mano? Slim. Slim. Mal. E é isso, It. E o It? É isso. O que que é It? Ah, isso. É que eu não sei inglês. Não sei inglês. Como é o nome do curso lá, Daniel? Vocês tratem. Cadê a Fiche? Aquele curso podia patrocinar aqui agora. Eu lembrei do Eric. O Eric no programa do Pacto, ele falou assim, ó. Gente, botou a música. Pink and Blue. Vem com nós. Nós só aqui, ó. Não precisa falar nada. Nossa, é muito engraçado, mano. Vocês falaram que ia fazer um podcast só de contação de veneno, só de vocês, só. Não. O que que vocês vivem e tal. Daria mesmo? Vocês pagaram muito veneno assim, mano? Não, na real, assim, eu e o Eric, você disse? É. A gente passou por muita coisa do bom e do ruim, tá ligado? Do engraçado e do tipo, meu Deus, que eu vim fazer aqui. Mas, mano, é muita coisa mesmo. O Eric tem muita história dele, por conta de ter tocado com várias pessoas, por conta dos campeonatos. E eu, por conta do skate, dos vários grupos que eu participei, de tocar com banda, de organizar festa, de fazer vídeo de skate. Então, tem história pra caramba. Mas só as histórias conjuntas, tem várias, mano. Várias. Várias. Você participou de vários grupos. Quais os nomes dos caras? Dos caras ou dos grupos? Dos caras ou dos grupos, né? Ah, eu comecei no Consequência. Sem o Consequência, eu não... Eu não começaria sozinho. E depois do Consequência, o próximo grupo foi a Academia Brasileira de Rimas, convidado pelo Max B.O. Depois da Academia, foi o Quinto Andar. Depois do Quinto Andar... Tem uma parada que era pra ser um grupo e não rolou, que era o Vingadores. Daí, depois do Quinto, foi... No mesmo ano, Central Acústica, Instituto. E aí, um pouquinho depois, eu acho, ou na mesma época ali, eu formei o Simples. E aí, depois do Quinto Andar, virou o Sobsolo. O Simples deu um tempo, a Consequência deu um tempo. O Instituto, mais pra frente, foi... Virou a banda do Crioulo, e aí foi desmembrando um pouco também. Porque eu era da banda Instituto, e não do núcleo de produção. E agora... Você fazia o que na banda? Eu era MC só. Também. E o lance de você tocar, você já foi convidado pra ser DJ de alguém, pra fazer só produção e não aparecer rimando? Ah, não, porque nunca foi o meu foco, né? Então, tem muita gente que, às vezes, nem lembra muito disso, da parada da produção. Então, eu nunca mostrei muito esse lado. Eu sempre quis fazer, sempre fiz ali mocado. Mas eu... Não era meu foco fazer essa parada. Mas eu já fiz, assim, tipo, num workshop de MCs. Eu soltei uma parada de MPC ali, que era... Eu convidava uns MCs mais novos e fazia um workshop. Aí foi quem? Foi o Reptile, o Init. Quem que era o Reptile? O Init, acho que... Não era o Eddie Brown. Esqueci quem era agora que tava comigo. Isso no workshop. Isso no workshop. Quem que era, mano? Ah, era o... Tranquilo. Esqueci o nome do menino agora. Caralho. Eu esqueci. É, então é. Caralho, o Kamal esqueceu? Alguma coisa aconteceu. É, mano. Se a cadeira aí, não é louco. É raro. É, essa cadeira agora. Covid é... Covid é água. Tem um álcool bento aí? Caralho. Detetizou a bichinha aí, passou um... Água benta, um álcool. Ó, se você não sabe o que a gente tá resenhando aqui, é porque no outro episódio, a gente tá gravando no estúdio, que recebem outros convidados também. E o convidado anterior desse episódio aqui foi o Toninho do Coisa Ruim, entendeu? Não vou nem falar o nome pra não atrair. Então, Kamal, qualquer coisa, você precisar de uma oração. Tá bom? Tá de boa. Álcool bento. Junta aí. Joga de verdade. Dá mão. Joga de verdade. Mano, mas assim, qual foi o primeiro grupo? Consequência. Consequência. Qual era a formação? Eu, Sagat e Didi Adjamu. E aí depois o Adjamu foi com você nessas outras caminhadas? Ou ele só entrou no Simples de novo? Não. O Adjamu, ele comigo fez parte da central acústica só. Aí no Simples era uma outra formação totalmente. Era eu, Will, Stephanie, Rick, Diego Beach Box. Caralho, você teve grupo pra porra, mano. Mano, ninguém nunca me chamou pra grupo, velho. Eu tava me sentindo mal agora, pensando toda a minha carreira. Os caras te chamavam. Primeiro agora. Foi o Kamal. Caralho, mano. Ter grupo no Brasil foi eu. Caralho, velho. Não, foi eu que inventei o teu grupo no Brasil. Eu sou egoísta pra caralho, eu acho. Você sempre foi solo? Não, na verdade, quando eu fui começar, tinha um grupo. Era eu, o Bactéria, o Michel e o... Esse nome parece escalação de time de quebrada. O Pio. O Mutio. E era, mano, o Pio. O Chico Catarrento. Era, mano. E aí, tipo assim, na época eu ficava empolgado de escrever, então eu ficava escrevendo um montão, né? Ao contrário de hoje, que o pessoal tem que cobrar pra eu fazer a rima. Eu não vou nem falar nada. Mas... E aí, tipo, alguém do grupo não tava fazendo, aí eu comecei a ficar puto. Falei, mano, tem que fazer, fazer. Aí eu falei, ah, mano, peguei minhas letras e falei, vou fazer sozinho. Aí eu tinha uma letra que chamava rimografia, mas eu já tinha um slim da época do grafite. Aí eu falei, caralho, só meio aqui, pronto. Do caralho. Você era grafiteiro e você era skatista. Eu ainda sou skatista. Eu era skatista, ainda sou também skatista. Mas não cheguei ao nível. Você era grafiteiro e eu era skatista. Ele... Eu era skatista também, caralho. Também. Não profissionalizei, né? Não profissionalizei, mas andei muito tempo. Amei também. Pra você, primeiro foi... O skate. Sim. Depois a música. O skate me abriu a porta de quase tudo na minha vida, mano. Do rap mesmo, né? Que foi por onde eu conheci o Adjamu. O amigo que me levou pra fazer faculdade no interior de São Paulo. Conheci no skate também. Aprender inglês e ler as paradas também foi pelo skate. A maioria das coisas foi, tipo, o skate primeiro pra abrir um horizonte, assim. E o grafite? O skate. E o grafite, skate? O skate, tipo assim... Tava até falando disso. O skate foi a parada que fez eu sair mais da quebrada e conhecer outras coisas, né? Tipo, eu tive um contato com o rap na quebrada mesmo, mas muito menor, assim, na real. A música também era muito pouco, assim. Eu acho que pelo fato da minha relação com meu pai, meu pai fazia um som nos teclados ali, eu, tipo, meio que rejeitava a música, mas a música não era muito presente na minha casa, sabe? Que tipo de som o seu pai fazia? Meu pai é desses tecladinhos, pegava o teclado lá e mandava ver. Trepe. Tipo, quase isso. O pai dele era do trepe. Aí eu perguntava até pra ele hoje usar corda e ele não sabe o que que é. Ele falou, não, bate a... Não sabe. Tava no... Que tom que tá? Não sei. Disquete, o manual. E aí, tipo assim, o skate fazia eu sair da quebrada e conhecendo outras coisas, né? Tipo, sabe? Eu pegava e ia andar de skate com os brother. Aí você ia conhecendo, tipo, ah, vamos andar no centro, vamos nas pistas da saúde. Era tudo muito longe, porque não tinha nada ali perto do extremo sul, ali, né? É, o Uslin era do Figueira Grande. Figueira Grande, né? Em Boimirim. A pista mais próxima que tinha ali era do João Dias ali, tá ligado? Tinha uma pistinha ali, tinha um bolzinho e uma... No Arariba? É, no Arariba. Era mais perto, assim. Mas era meio contramão também, porque, né? Tipo, pro outro lado. E aí o skate foi fazendo, tipo, conhecer. Tipo, os primeiros rap gringos, assim, que eu ouvi, mais modernos, assim, noventão, foi nos vídeos de skate, velho. As músicas e tal, os amigos também. Você começou a andar em que ano? Comecei a andar em noventa e três. Sem mentira. Sem mentira. Noventa e três, por aí, assim. Eu comecei em oitenta e oito. Oitenta e oito? Eu tava nascendo e você já tava andando de skate. Entendeu? Isso se chama... Então, então. Quer que eu tire o boné? Então. Isso quer dizer, cheguei... O Henrique Cristo, nessa época, já... O Henrique Cristo, não. O Toninho. O Toninho já era... Agora vocês estão entendendo por que eu... Toninho é do que o Toninho Hauke. Vocês estão entendendo por que eu tô mal nervoso aqui? História, né, pariu? Tô tentando entender. Então, é muita coisa, parça. Você tá maluco. Mas é engraçado, porque os links é basicamente os mesmos. Então, tipo, querendo ou não, antes eu conhecia o Kamal, eu conhecia o Marcos Vinícius. Conhecia o Fábio, por causa dos vídeos de skate. O Fábio é o parte 1. É. O parte 1. Mano, eu lembro até hoje. O Fábio tem uma... Não lembro qual que é. Se é uma City Society ou não. Que ele tá com uma camiseta da Coca-Cola. Que ele tá com uma camiseta vermelha da Coca-Cola. Sou eu esse. Esse é você? É. Com a camiseta da Coca-Cola? Carai, que vendido, pai. Vagotou. Capitalista. Carai. Água bem, Toninho. Acabou o skate. Na época eu tava tentando arrumar, né, um... Então, mas nesse vídeo tem você e o parte 1. Provavelmente, mas... Ah, então... É, isso que eu ia falar. Eu tinha uma camiseta da Coca-Cola... É o City Society 1 ou 2? Um desses. Eu trabalhei no City Society também. Então, aí eu lembro desse rolê. E aí, então, é você. Mas tem o parte 1 também nessa session. E aí, conheci assim. E aí, sei lá, o primeiro pro que eu conheci foi o Formigão, que era mais perto da minha casa. Que fazia o shape e tal. E aí, eram os links, né, mano? Colava na Conceição também, trombava uma galera, né? Tipo, todos esses rolês, assim. O Ibira também era um pico que a gente ia bastante na época. Mas o link real era isso. Aí depois, com a música... Mas teve um hiato, assim, né? Parei de andar de skate. Arrumei um carro. Perdi a virgindade na quebrada, né, moleque? Pegando um bar no chão, tá ligando, comprei minha jaqueta de couro. Primeiro carro, cê é louco. Colei na escola. Ninguém me viu, velho. Mano, era um Apolo, velho. Cê é louco, mano. Um Apolo? É, mano. Já era nessa época aí. Aí, tipo, começaram a apresentar as minas. Isso aí, né, mano? Porra. E nos enquadros? Que nada, chefão. Herança do meu avô. Não tinha habilitação. Tinha nada, né? Tipo, assim, mano. E achava que era... Primeiro carro, eu tinha 40. Eu não dirijo. Foi ontem. Não, mas primeiro carro na quebrada, aos 20... Acho que eu tinha uns, o quê? Uns 19, 20. Mano, a vida mudou, né? Deu um salto, assim, né? Tipo... Parou de andar de skate, né? Aí parei de andar de skate. E o grafite. Aí o grafite também. Parei tudo, mano. Só o carro e o rolê. Mais quebra. Carro abduziu. É, fiquei, tipo, aficionado. Entrou no sistema. Não, montei até loja de instalação de carro e os caralho, pai. O pai foi... Sabia disso, não. O pai, quando se dedica, tá ligado. Instalação do quê? De som? Instalação de som, mano. Tive uma loja, aí roubaram a minha loja. Aí eu vendi o carro e comprei um Fusca, mais antigo, né? Investi a grana, montei a loja. Aí roubaram a loja, levaram tudo. Aí a gata largou, bateu a depressão. Depressão curou nas letras. Começou a fazer rap e andar de skate de novo. E aí... Volta o carro arrependido. E aí caí no rap, velho. Obrigado, rap. Mas você acha que esse lance da vivência, de vocês saírem da quebrada... Não onde você morava era tipo favela? Não, não. Não? Não. Você era quebrada mesmo. Mais quebrada, é. Mais quebrada. Você acha que o lance de você ter saído da quebrada, ter outras vivências, alterou a sua forma de escrita? Alterou não, né, mano? Ou moldou uma forma... Sim, né, mano? Porque a gente que é dos anos 90, mano, a gente vem daquele lance de... O quê, mano? Que é o rap, maluco. E tiro na cara, e tomei um quadro, e arrota, e não sei o quê. E o rap de vocês, mano, sempre foi muito leve assim, tá ligado? Não era aquele bagulho de confronto, soco na cara e o caramba. Sempre foi um bagulho mais leve. Você acha que... Ah, velho. Essa saída quebrada mudou alguma coisa? Mano, é que tipo... Sei lá, comecei a gostar de andar de skate. Naquela época, tipo, a gente usava as calças largona, era mais só a galera do skate mesmo, tá ligado? Então, tipo, na quebrada, mano, era uma parada que, tipo assim, meu pai não apoiava andar de skate. Então, tipo, já era meio reprimido em casa. E na quebrada mesmo, a galera, a grande maioria, estranhava a gente, tá ligado? Era esquisito, né? Então, tipo assim, era reprimido ali também. Então, a gente saía muito da quebrada pra fazer as paradas, porque a gente era menos reprimido. Então, tipo assim, você saía da quebrada, ia pra esses rolês, você se sentia em casa, tá ligado? Era quase que se escondendo, né? Pô, não posso mostrar quem eu sou na minha quebrada. É, os caras falavam, ah, tá cagado, olha lá os cagados, não sei o que lá. Nossa, isso aí era um clássico. Tá ligado? Então, tipo, era uma... Na época também dos funções, os negoveram era outro traje, né, mano? Era outra parada. Então, da minha adolescência pros meus 20 tralalás, assim, eu não colava muito, porque eu também não gostava de futebol, tá ligado? Não me interessava. Também não gostava de pagode. Meus amigos tudo montou grupo de pagode na época pra fazer música, eu fui o único que... Pensou em Slim pagodeiro? Mano, não, eu fui o único que não fazia música, velho. E hoje eu sou o único que faz música e nenhum dos caras faz música. É tipo uma brisa, né? E eu lembro que, tipo, o meu melhor amigo, a família, os irmãos dele começaram... Ah, um vou aprender a tocar pandeiro, ele com violão, cavaco. Aí os outros moleques, mano, a fazer samba. E aí eu colava assim, os caras montaram um estúdio, assim, pra ensaiar no porão, assim, que ele tinha na casa dele lá, que ele era mais boy, pá, tinha uma casa da hora, só vivia lá, comia lá, que a comida era... Pá! Pai dele até estranhava, achava que nós... Achava que nós tinha alguma coisa. Chegava lá. Caraca, o pai do cara, esse maluco aí. Tem casa não, é? Não tem casa não, é pai de quebrada mesmo. Pai chegava do trampo, tem casa não? E quando perguntam, quem é seu pai? Muito estranho esses meninos aí, é. Muito estranho esses meninos aí, só junto. Seu pai tá com saudade de você, não? E aí, tipo assim, não me interessava, velho. Eu acho engraçado isso, né? Porque, tipo, hoje, tipo, mano, a música é um bagulho, né? É o que te move. E é uma parada que não veio pra mim, tá ligado? E aí, tipo, por isso que eu acho que quando eu fui fazer rap, eu não conseguia ter essa interação com a galera da quebrada, porque eu fazia muito rolê numa parada que era muito alternativa, a galera do grafite. E a linguagem muda também, né? É, e aí, tipo assim, não conseguia, mano. Tipo, não conseguia, tá ligado? Tipo, ficar na quebrada e ficar lá, trocar ideia, os caras, na época, colavam em quermesse, eu tinha uma ideia de dar uns... Ah, não sei o que lá, meu morte ali, ah, vou colar nesse bagulho, não, mano. Achava que era um clima pesado. Você não ia? É, não ia pras quermesse, tá ligado? Mas você tinha quantos anos? Ah, 17, 18, assim, pra 19... Mano, todo final de ano que a gente passava na quebrada, a gente tinha um amigo, tem ainda, né? Que ele tava vivo, o Afrânio. Mano, era a gente falar, vamos dar um rolê, todo rolê a gente ia correr de tiro, velho. Eu quero chamar o Afrânio, velho. Já era, já tá sendo zoado por isso. Olha ali, mano. Mano, ó, a gente... Beat pra mim, mas alguém vai fazer uns beats, eu não sabia fazer beats. Aí o Dri, aí eu colei na casa do Dri... Não é o Doctor, é o Dri... Ah, já começou, imagina? Caralho, pessoal, o que você falou, velho? O que você falou, mano? É o DJ Dri. É o Dri quase pedindo desculpa por estar aqui, né? Que é do... da dupla Os Metralhas, e hoje eu pareço o vilão pra você, irmão do Luíno Cris. É importante dizer. Mas quem quiser achar que é o outro e mandar um pix pra mais ou menos. Peraí, o Dri é o irmão do... Do Luíno Cris. Do Luíno Cris. O gêmeo. Isso. Igualzinho. Que é DJ do Buggy Nipe também. É, isso aí. E aí o Dri começou a fazer um beat, e aí ele usava o Logic. E aí eu, tipo, ficava observando. Já? Já, já. E aí eu ficava observando, e aí ele fez o beat da Falido, saca? Tipo, o beat da Falido dele. O DJ mal pago. E aí, mano, o que que aconteceu? Aí eu falei assim, porra, tem uma grana aqui, preciso ter um computador. Todo mundo falou, computador é o futuro. Falei, não sei não. Se pá é, se pá não é. Computador é o futuro. Não sei não. Quem sabe lá, vamos ver direito isso daí, analisar os gráficos. Quando saiu o carro, o carro não vai pegar não, que vai ficar os cavalos. O cavalo tá aí até hoje, o cara não tá errado. Verdade. O cara não tá errado. É verdade. O cavalo tá voltando com força total, igual vinil. E até... O cavalo tá aí até hoje. E até os carros tem cavalo também, né? E olha, alguns cavalos até tá mais suave, que não tá tendo que trampar pra caralho, que nem trampava. E jumento, então. E aí, tipo assim, nessa, rolava meio workshop, tá ligado? E jumento, então. E jumento, então. Ele tá atrapalhando o bagulho. Cadê? O segurança? É o maior aí que tiver. O pessoal do estúdio. Pra dar uma pressão. Come mais as coxinhas e depois você vem aqui. Mano, o Dri já usava a Logic, mano. E isso era em que ano? 2002 pra 2003. Ele inventou, acho. Não. Não, já tinha. E aí, tipo assim, o Dri me ensinou a produzir, saca? Tipo, me deu as coordenadas. E aí eu comprei uns discos e os discos que eu comprei foi o que eu usei na sorte pra fazer as outras batidas. Tudo sample? É. Nada tocado. Nada tocado? Mas quem sabia tocar? O pai dele. É. Mas meu pai... Meu pai... Quando eu comecei a fazer rap, meu pai falou, algum dos seus amigos tá fazendo isso aí e daqui a pouco você vai parar com essa merda. Era tipo, no apoio. Mas hoje ele apoia. Te amo, pai. Obrigado. No apoio. É. Mas não é o bom. Hoje ele toca na minha banda. É. Teclado. Mas deu boas letras ele não apoiar também. Que louco, mano. E aí o Dri ensinou. E aí quando eu fui gravar no ateliê também, gravei com o Roger, eu já fiquei tipo assim... Mano, eu acompanhava todo o processo. Desde o Roger abrir a porta pra até ligar. Você aprendeu, inclusive, abrir a porta. Até abrir a porta do ateliê. Eu tinha uma cópia da chave. É, então. A gente usa isso bastante hoje em dia. Caraca, que... Mas era tipo assim... Vocês produzem lá no mesmo lugar? E aí tipo assim, pra aprender, tá ligado? Então foi uma parada muito intuitiva, velho. E até a venda do disco também foi intuitiva. Tipo, não tinha dinheiro. Falei, mano, tem dinheiro. Fiz um disco. Vou chegar em casa e falar que gastei toda a grana que eu recebi de seguro-desemprego. Fundo de garantia com CD escrito de caneta Slim. Minha família vai tipo assim... Parabéns. Agora você merece. Que ótimo investimento. Parabéns, Silvio. Ótimo investimento. Gastou quanto nesse CD? Seu pai falou, vai tocar na minha banda. Caraca, eu comprava ali e escrevia pra você por bem menos, né? Aí você fez o quê? Aí eu comecei a vender... Você gastou dois mil no CD vídeo. Pra gravar essas músicas ruins. Nossa, mano. Não, e aí tipo assim... Tudo que uma família pode fazer. Aí eu comecei a vender, tipo assim, fiz umas cópias, já tinha as fotos que a Letícia, agora esqueci o sobrenome dela, tinha feito. que na época lá... O fotógrafo nunca é lembrado mesmo. Não é assim, não. Não, ele dá a maior moral pro... E a gente tem muitos amigos, mano. Muitos amigos fotógrafos também, tá ligado? Então a gente sempre dá muita moral mesmo. É, um dos meus melhores brothers, assim, é fotógrafo, né? Que é o Rocha, que é brodaço, fotógrafo, lembra dele. Às vezes não ponho crédito lá no Instagram, mas sempre lembro dele. Eu sei o que é isso. Às vezes dou bom dia. Eu sei o que é isso. Eu continuo sendo amigo. Quer dizer, ele é mais amigo meu que eu me... Ô, Zininho, eu sou fotógrafo também. Aí vocês falam, quando vocês for falar de fotógrafo, você fala, tem o Tiago lá, que também é fotógrafo. O Rocha. Bota mais um Tiago fotógrafo não dá, velho. Vai dar conflito ali. Mano, tem um nome comum, é muito estranho, porque na direta, mano, os caras me marcam no Instagram lá, e é tipo, é o Tiagão, é... Mano, tem vários Tiagos. E a mina que me marcou o Slim lá, que era com Y... Y-S-L-I-N-N. Pior que eu. E apareceu um cara, era meio gospel, né? Ele existia? Ele existia. Existia. Tava Kamal e esse Slim. Eu falei, clica aí. Aí quando clicou... Quando ele encostou esse... É, o bagulho... Não, aí eu também dei o mesmo salve. Eu falei, ó, o arroba do Slim é esse aqui e tal. Aí, ah, desculpa. Eu achei que... Tipo, acho que ele não olhou o perfil, mas falei, não, esse aqui tá de boa. Não, clicou, ouviu o cara meio música e falou, é esse aí, velho. Pronto, acabou. É, o cara também fazia. E aí você fez o disco? E aí comecei a vender as primeiras cópias e eu vendi na casa do Hip Hop. Tipo, eu tinha... Aí eu fui no centro e imprimi a... Tiadema? É, imprimi as capas, comprei umas caixinhas lá de CD, né? Transparentes e tal. Montei como se fosse o CDzinho mesmo. Escrevi o nome na caneta lá. Os primeiros eram assim. E levei na casa do Hip Hop. Mas no disco? No disco. Não, a capa já tinha, a capa mesmo. E aí vendi, tipo, consegui fazer, sei lá, imprimia naquelas folhas maiores, fazia, sei lá, cinco, seis, fiz um bagulho assim, dez cópias. Aí vendi na casa do Hip Hop. Aí falei, olha, vou fazer mais vinte agora. Aí fui fazendo. E aí depois arrumei alguém pra fazer o Silk. Mas dava problema, o cara silkava, às vezes esquecia de gravar o CD e me entregava. Ah, mas você vendia... A pessoa comprava, levava lá pro Rio de Janeiro. Primeiro, quando ele botava era o CD Virgem, mano. Eu falava, agora baixa e gravava o disco do Sem Grana. Do Sem Grana. Sem nada. Sem nada. Sem música. Caralho, paguei dez real no CD Virgem. Se fosse hoje em dia era NFT, né? Falar assim, tem um bagulho aí, mano. Imagina. Imagina. Dá o play e fecha o olho. Nem precisa dar o play. Só fecha o olho. O barato você ouve com o coração, irmão. É isso, é isso. Essa vaidade de som. Só os inteligentes conseguem escutar. Não é isso. Tá maluco. E aí foi meio que isso, assim, né? Um empreendimento... Um empreendedor... Nessa época a casa do Hip Hop tava a milhão, né? Funcionando pra caramba com o Nelson. Agora você tá ligado que ele vai voltar, né? Inclusive, é sábado o presunto? Foda. Sábado agora vai ter uma... Você tá ligado, Camarro? Não, eu tava ligado não. Também não. Vai voltar, né, mano? Porque tinha uma gestão lá em Diadema que tava trampando, só que ramelaram pra caramba. É, tiraram o Nino. Isso. Aí... E aí o meio... Um conflito meio político, né? Porque na época que eu fui era o PT. Era o PT e aí quando, tipo... Eles conseguiram ganhar, falaram, essa galera aí não apoiava a nós e metiam as letras aí falando mal. Agora estão fodidos. E aí cortou até o direito de chamar de casa do Hip Hop. Não, é centro cultural. Isso, isso mesmo. Foi uma treta feia mesmo. Mano, você imagina que eu fui gravar o Nelson lá. Gravar uma parada, né, mano? Porque tava fechado e tudo mais. Daqui a pouco, na hora que a gente... Nós desceu do carro, assim, com o pivete dele, que é o pivete, né? O G é gigante. O pivetinho dele, o bebezinho, o G é assim, o B. Mano, o man, ele desceu quase chorando do barato assim, tá ligado? Tocou assim no portão, mano. Ficou uma cota reflexiva, mano. Foda. Eu olhando assim, eu... Caramba, se liga, João. Você é gangsta. Para com essas ideias. Tiozão, mano. Ele só não chorou mesmo, tá ligado? Aí ele deu umas bicas no portão. Aí ele... O Nelson é maluco, né, mano? O Nelson começou... Ô! Tem alguém aí? Aí ele olhava pra mim. Ficou bom no volume aí? Não, eu mandei aqui, ó. Mandei aqui, ó. Faz a delírio mais longe, né? Mesmo assim. Mandou? Mandou, caramba. Desculpa de novo. Eu zoa. Volta, volta. Aí ele mandou... Viga o tune, hein? Aí ele mandou... Põe alto o tune agora. Aí ele mandou... Você ouviu alguma coisa, Tiago? Fala que ouviu. Eu falei... Eu não ouvi. E o medo de responder errado? É. Não, mas o Nelson não tem como, mano. Sim, sim. Tudo que você falar pra ele tá errado. Ele sabe. Não, o Nelson não tá aqui nesse tempo, parça. Tô ligado. Eu falei com ele ontem no telefone. Eu fui na loja do Ney ali e ele ligou pro Ney. Na hora. E aí ele tava trocando essas ideias. Aham. Aham. Mano, o Nelson é... O Nelson é um da hora demais, mano. Eu fui inquilino dele, parça. Três anos. Morei embaixo da casa dele. Pagava alugar o... Não, não. Quando eu fui alugar a casa com o Nelson... Não, pagava tá errado, velho. Eu saquei... Não, mas você não fechou oito, você... Mudou. Mudou agora, velho. Agora que eu tenho uma conta maior pra pagar. Meu... Meu... É seguro o que fala quando é de saúde? Meu seguro saúde aumentou. Mano, quando eu fui alugar a casa com o Nelson, foi assim. Tava eu e a negra. Eu falei, pô, o Nelson... Meu sonho, mano, era dançar com o Nelson. Eu fiz um grupo de dança... Foi morar embaixo da casa só pra ir. Não, você ainda não der. O cara ficava noito lá embaixo. Eu me dava música alto e dava assim, ó. Se o vizinho reclamar, eu falava assim, quer dançar? Consegue nessa dança? Dança aí. Me conta... Ô, eu pensava que o Nelson era o Barney, mano. Tá ligado? Não, um personagem inventado assim. Pode crer. Eu pensava que ele não existia, mano. Aí, quando eu vi ele dançando a Gamamou lá no programa da Xuxa, só o black dele não caía, porque todo mundo ficava assim, né? As paquitas, todo mundo e tal. Ah, é, que tinha as perucas e o dele não era. Isso, o dele não era. Eu falei, caraca, mano, o cabelo desse maluco. E ficou na minha cabeça. E eu morava lá na Zona Norte, do lado da favela do Flamengo lá. E aí, quando eu vim pra Zona Leste, eu fui comprar gás, desci o morro que o gás vendia na favela de baixo assim. E aí, eu desci, teu carrinho de mão aqui, mano, eu vi aquela figura de laranja e com cabelo desse tamanho andando na rua e sapato bico fino, mano. Eu vi de lonjão, assim. Bichão era foda. Olha que frita, mano. O maluco ali, mó. Aí, eu fui aproximando, mano, eu fui pra perto. Não, eu nem sabia o nome dele, parça. Homem Árvore. Eu tinha aquela figura de quando eu era moleque. O apelido dele, na época do Tony Tornado ali, era Homem Árvore. Minha tia frequentava os bailes e ela falava dele já. Já falava? Ele sempre foi muito emblemático, assim. Mas eu acho que isso que me marcou quando eu era pivete. Primeiro que o black dele não caía, primeiro que ele era imenso e tá pega, né, mano? Aí, eu acelerei, né, mano? Tô indo com o carrinho de mão, assim, pum, eu olhei, assim. Aí, ele fez assim, ó. E aí, man? Eu falei, eita, pega, mano. Eu, e aí? Legal. Eu não sabia o que falar, mano. Não tem como. Aí, beleza. Eu não tava dentro do hip hop ainda. Não dá uma entidade além, né, mano? É, mano. Ele subsiste, não tem como, parça. Aí, depois de uma cota, eu comecei a dançar. Caí num grupo. Nada a ver de dança, assim, mano. Pensa, mãe. Meu Deus. É, Star Dance. Dançou pro latino, não, né? Não, não. Não, não. Não, não. Eu sempre quis ser hip hop, tá ligado? E aí, fui lá, caí num grupo Star Dance, na escola. Aí, na escola, não podia dançar. Não, não, tá perdoado. Desculpa. Star Dance, é tipo criativo. Star Dance. Nós tínhamos a roupa e o caramba, mano. Tinha de estrelinha. Aí, a gente foi dançar. Acabou, tá? Obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer receberzinho pra me tirar aqui no bagulho. Revelações. Você está no artigo. Na hora da saída, segura o esgito. Põe uma foto dele aí, produção. Vestido de estrelinha. Já pensou? Por isso que os caras não me respeitavam. Eu não entendi o porquê, mas eu achava bonito. A estrela era azul. A estrela era... Aí já errou aí. Ô, deixa eu terminar, o Slim. Vou falar mais não. Não, melhor. King. Minha avó falava, tá beijando o santo, moleque. Depois trabalhou na frente da loja King Star. Os caras rindendo com o chão. Bom, agora vamos lá. Piada de estrela. Eu espero. Eu vou esperar aqui. Deixa Star. Alguém mais? Alguém mais? Se restabilize, vai. Não, pensei que você ia mandar a outra já. É uma atrás da outra. Tá bom, voltando no Nelson. Passou o que passou, eu montei meu grupo de dança, que vocês ficam com inveja do nome. E eu sei que os dançarinos de vocês vão ter esse nome. E aí eu... Aham. Ô, Camal, eu fui dançar, mano, com o meu grupo na frente da casa do Nelson. Só pra ele ver. Tipo tele-mensagem. Mano, era... Botou o rádio na frente assim. Eu que... Nelson? Que paz isso. Alô, Nelson? Não. Nelson Triunfo. O que eu precisava era de um box muito alto. Pra ele se incomodar e sair de casa. Falei... O que que eu falei? O que que eu falei antes? Vocês se ligaram, né? Foi quase isso, mano. Daí ele... Então, os moleques... Eu inventei os passos, eu fiz as roupas e os caramba. Aí o Nelson olha assim... Ele falou que caiu no grupo. Agora ele já fez tudo. Ele já fez até a roupa. Aquele branquinho ali tem que ensaiar mais. Você. Nossa! Te tirou. Você fez o grupo, fez a roupa. O Nelson te tirou do grupo. Me tirou, me tirou. Tirou você do grupo. Ah, o grupo é muito bom. Tira aquele ali, ó. Fora aquele ali. Comecei a rimar, mano. Não, pá, não sei o que não. O Thiago é rimador. Só de raiva. Então, o Thiago é rimador. Mas eu queria que o Nelson me visse rimando. Caralho. Tá a banca aqui na esquina da casa do Nelson. Pera aí, mano. Esperando o Nelson voltar. Alô, Nelson. Tá em vídeo aí? Agora ele tá fazendo podcast, Nelson. Pera aí. Rima aí, velho. Rima aí. Tem que trazer o Nelson aqui, mano. Foi exatamente assim, ó. Pra ele dançar e cantar, né? Não, e eu falo... Eu falo... Eu não queria perguntar nada, não. Só ver um negócio aqui. Só olha esse menino. Você tá com tempo? Não, fora que ele não chegou ainda no grafite e no DJ, né, cara? Não, mano. Não sei dizer, é uma bolinha redonda. Falta aí do Jornal. Você sabe. Eu odeio o Kamal, viu? Para que todos fiquem sabendo. Vou parar de ouvir Kamal? Não, brincadeira. Mas você faz aquela estrela só por fora, assim? Ou você faz aquela que tem que usar? Só espero que o podcast não tenha que dar estrelinha. Você foi que nem Uber. Fortalece nas estrelinhas aí. Fortalece nas estrelinhas aí. O podcast é só um joinha, já por isso. Eu já tô nervoso pra caramba. Os caras tão me zoando. É pra descontrair, cara. Direção, o que eu faço agora na hora da vergonha? Tem um buraco no chão, alguma coisa? Conta mais histórias. Conta mais histórias. Tá rendendo. Tá rendendo, tá rendendo. Tá dando audiência. Eu fui, mano. Onde eu tava? Na rima. É, na rima. Na estrela da rima. É, ainda é. O Nelson sai de Diadema e volta pra casa dele, né, mano? Pro descanso. E tem uns moleque na esquina da casa dele rimando. Porque eu falei, não, vamos ficar aqui. Pra nós rimar daqui, né, mano? Que legal, a acústica dessa esquina aqui é melhor. Mas eu sabia que oito e meio o Nelson tava chegando, tá ligado? Malandro. Aí tá lá, mano. Mano, eu rimei pra caramba naquele dia, parça. Aí quando... Mano, quando o Nelson vira a esquina, mano... Vai ficar rouco. Cada vez do outro. Os caras vateavam. Cada vez do outro. Passou o outro, cara. Não era a sua parte. Porque o Nelson, ele parava. O Nelson, ele parava. Ele parava na dos moleques, tá ligado? Rimei pra caralho quando eu vi o Nelson tava de fone. Escondido no cabelo. Caralho. O que que foi? Nem dava pra ver. Nem dava pra ver. Cara, tira no black. O que que foi? Tá encostando em mim, moleque. A gente que não só tava curtindo o meu, ele tava de fone. Tava ouvindo o James Brown, que é nova. Lançamento. Posso? Pode. Posso? Pode que ele já se eu. Legal. É assim que o podcast, meus parceiros, meus parceiros, tudo rindo de mim, cara. Eu botaria o microfone pra algum deles vim aqui falar um bagulho e voltar. Deve ter história. Não. O medo, o medo. Ninguém fala nada. O podcast é meu. Ninguém tem vídeo. Ô, o Nelson não tem uma medida não protetiva, assim? Não. Não. Chega qualquer um. Na verdade, o Nelson atrai. O cara vai ver. O cara vai ver. Tem uma medida. O cara não pode. Ô, eu fui convidado pro podcast. Não posso. O menino tá lá. Não posso. É o Tiago. São três quilômetros. Faz de zumo. Mano, se você falar do Nelson, mano. Se você falar de mim pro Nelson. Ele não vai lembrar. Ele vai começar com café, mano. Ele foi em casa a primeira vez. Eu falei, vamos tomar um café, meu. Vamos. Depois de tanto insistir. Eu faço um café fraco. Tentou a dança, não foi. Tentou a rima, não foi. Não, na hora de rimar. O café eu consigo. Camal. Na hora de rimar, mano. Eu fiquei olhando pro Nelson, assim. Aí eu, então. Só. E antes da gente falar, só se for. E eu fiquei, só se for. Só se for. Vai, então. Aham. Vai. Aí o Nelson fez assim. Vocês demoram muito pra rimar. E foi embora. Não, era sempre na sua vez, mano. Caralho. Esse daí não dança. Só se for, não foi. Era quase uma mentira, mano. Só ele. E aí eu falei, pô. Mano, eu fiquei sabendo que o Nelson agora vai fazer o programa lá que vira as cadeiras. The Voice. The Voice. Vou lá. Tem mais uma chance. Você me escreve. Você tem mais uma chance. O ruim é se ele virar e ele falar, ah, não. Cara, esse não, pô. Volta, volta. O ruim é se ele não virar. Não ver. Eu vou lá na frente dele. É, ele vai ficar... Me nota. Eu sou aqueles que ficam no Instagram do Nelson. Me nota, me nota, me nota. Não, mano. Fui alugar a casa. Depois de maior cota, eu desisti, mano. Vai querer saber? Vou alugar a casa. Não vou ter apoio mesmo e tal, não sei o que. Nem precisava numa casa. Casei. Larguei a minha casa própria. Já tinha outra. Paguei aluguel só pro Nelson viver. Vendi a casa pra pagar uns aluguel adiantado. Caralho. Aí eu tô falando com o meu pai, que era amigo dele, né, mano. Pô, vou alugar uma casa e tal. Aí ele falou, não, tem um amigo meu que tá alugando a casa ali e tal. Vou chamar ele aqui. Aí o MEN tá passando na rua. E aí, MEN, da hora. Tipo, já tinha acabado aquele lance de, uau, é o Nelson. Ele vai me notar e vai me levar pros shows com ele. Já era. Já desisti da vida de hip hopper, né, mano. E aí ele vai e entra na casa do meu pai, né. Aí eu falei, e aí, pai? Esse é o MEN, você tá ligado? Eu tô ligado. Ele é o dono da casa aqui que vai alugar pra você. Aí eu falei, pô, caramba, mano. Não vai dar certo também, né. Nunca deu. Aí ele falou, é você que vai alugar a casa, MEN. Você é o Thiago de Elite, né. Eu falei, MEN, você me conhece? Por que você parou de cantar rap? Porque não demorava muito. Tô esperando até agora a minha hora de entrar aí, mano. Você compra o CD do cara, tá lá. Por que você falou? Você começou em algum momento? Só, track 2. Só se for. Só se for. Só se for. Era só se for, mano. Aí ele fala assim, mano, eu não sei se eu alugo a casa ou se eu monto uma ONG lá. Eu falei, pô, legal. Beijos dois. Eu acho que se você montar uma ONG vai ser legal. Não pagava aluguel. Eu falei, se você montar uma ONG vai ser legal, né, mano. É que eu preciso de um lugar pra morar. Ele, ah, faz tempo? Eu falei, não. Eu quero agora um lugar pra morar. Ele, tá bom, vai lá então pra você ver a casa. Mano, eu fui na casa dele, 7 horas da noite. Aí, na hora que eu cheguei, homem, tudo bem, vivei a casa aqui e tal. Tava a esposa dele ali. Aí ele me pega um violão, mano. 7 horas da noite, certo? Ele começa. O relâmpago é mais perigoso. Mas assusta menos que o trovão. Mano, ele cantou, tipo, umas 200 músicas. Era 11h30 e a minha mulher tava assim. E aí, como é que vai ser? A vizinhança não é legal. Será que vai? Será que vai? A mulher tava cabendo. Esse filhada puta tava fazendo isso comigo o tempo todo. Agora ele vai ver como é bom. Isso se chama vingança. Ô, Slim, eu não tinha nem visto a casa, mano. E eu querendo ver a casa e a mulher querendo ver a casa. Daqui a pouco eu falei, então, mãe, é que eu queria ver a casa. Ele, não, tá tudo certo. Agora eu vou dançar. Muda amanhã se você quiser. Aí eu falei, não, é que eu queria mesmo ver a casa. Mãe, você não precisa de uma casa? A casa é boa, tá tudo certo. Amanhã você já muda. Aí a mulher dele que falou, não, aqui a chave, olha aqui o espaço e tudo mais. Essa é a minha história com o Nelson Triunfo. Boa, mano. Mas ele só alugou a casa porque eu fui tocar no palco dele lá do mês do hip hop. Porque você ouviu quatro horas de música dele também. Testou todas as músicas. Eu não tinha pensado nessa parada dele ter se vingado de mim, mano. Vamos nessa. Eu acho que é, né? E eu nem sabia do Nelson no violão. Olha que fica. Toca o violão. Mas ele é um dos artistas mais cabulosos que eu conheci, tá ligado? Que ele chega da Alemanha quatro horas da manhã. Se tiver gente na casa dele, ele ensina os moleques algumas coisas que ele aprendeu. Conta a história como é que foi. Ensina o dialeto, tá ligado? É muito louco. O Nelson andora demais, mano. Esse podcast virou do Nelson. Queria agradecer vocês aqui. Nelson Cast. É que ele não pode vir, né? Então... Não, mas ele vai vir. Ele vai encostar. Que é a medida protetiva. O cara tá chamando todos os amigos próximos. Vai encostar ele, o Jean e o Endrinho. Vocês conhecem o Endrinho? O Endrinho. O Endrinho é o filho mais novo. Talvez eu saiba mais novo. Que fazia o Michael Jackson no shows e tudo mais. Vamos voltar? Vamos. Na do Slim? Pode ser. Pode ser? Pergunta aí. Como é que eu tô me saindo? Cara, você tá estrelando muito bem, velho. Tô. Continua assim. Tá brilhando. Camal, e aí? Tem que melhorar muito? Vambora. Esse aí tem que ensaiar mais. A parte da dança ou... Do podcast mesmo. Só se for. Ah. Ai, caramba. Um, dois. Aí depois desse... Você lembra essa música? Qual a música? Mandar ela. Mandar inteira, assim? De graça? Por e-mail. Melhor. De graça é problema. De graça? Sim. Eu ia falar a capela. Porque ela é muito legal. Porque tem muita gente hoje em dia que começa a fazer som, mas não tem noção nenhuma da trajetória, do que ele vai encontrar, o que ele vai... Tá ligado? Dos perrengues que ele vai ter que passar. Porque na letra você fala que começou a fazer rap, o caramba. E aí... Ah, dá uma exagerada, assim. Ah, mas acho que hoje o caminho é diferente, né, também. Aquela época, acredito que nem todo mundo acreditava que se podia, tipo, ganhar a grana que a galera ganha hoje fazendo rap, saca? Ou fazendo funk, etc. Então era uma... Era uma parada mais... Sátira mesmo, né? Que eu acho que até atrasou a minha vida. Era pra eu estar milionário, depois comecei a ver essas paradas de vídeo, que o universo você fala, atrai, não sei o quê. Eu falo, porra, todo mundo... Caralho, Slim falido! É incrível. Posso chegar de Ferrari, caralho, Slim falido, fodido, mal... Não, se você chegar de Ferrari, os caras falam assim... E aí, mano? Não é mais falido, mano? É, mano. Gostava do Slim quando ele era falido, mano. É. Você comprava muita briga, na época, por causa dessas letras aí? Não, não, não. Com uns rap mais... Na real... Mas não, mano, tem que mandar essa mensagem aqui. Na real, uma vez, eu quase apanhei, mano, no... Tá ligado ali em Diadema, que os mano do Potencial 3 sozinha uma festa lá? Ah, na Praça da Moça, no Clube do Rap. No Clube do Rap. E aí, eu fui cantar e eu tinha uma letra que era do Aumenta o Volume, que falava alguma coisa da casa dos artistas. E aí, eu lembro que, mano, cantei lá, não sei o quê, aí fui trocar ideia. É. Não, isso antes de eu lançar disco, nada, assim, era tipo um evento lá e eu fui rimar lá e aí eu fiz essa letra e os caras vêm trocar ideia. Eu falei, não, mano, não é assim, entendeu? Agora, não. Mas qual que foi essa ideia? É porque eu falava alguma coisa da casa dos artistas que eu não lembro o que que era. Caralho, depois fui pro Big Brother. Hipocrisia da porra, né? Caralho, que bicho hipócrita. Só agora. Mas era na época, era antes do X ter ido ou...? O X já tinha ido. Será? Caralho, eu amo o X, velho. Acho o X foda. Será que foi ele? Sim, eu achei da hora pra caramba quando ele foi também, porque assim, porque era um dos nossos, né? É, mas na época eu achava não, eu não achava não. Eu era meio... É, eu achei, tipo assim, eu assisti por causa dele, e aí quando ele saiu, tipo, ele meio que desistiu mesmo. É, eu acho que eu só vi cara dos artistas nessa mão aí, mano. Cara, eu não vi não nessa época, não. É, eu vi até o X sair. O Supla tava, não tava também? Não. Não sei se foi nessa. Acho que era no mesmo, não, pô. Ah, então não. É, o Supla só não me fala. Eu já fui na casa do Supla. Foi? O bagulho mais louco. Ele tinha um MPC dentro de casa, mano. Pra brincar. Mas tá no bolso. Não, ele... Sabe aquela música? Em São Paulo, onde eu na... Aquela bateria, tu, 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 é MPC. Caralho. É um mano dele, ele me falou que é um mano dele chamado Kojak, que programava os bagulhos ali. O Kojak na cena? É isso que o... Então eu não sei. É isso que o X manda o salve? Então, eu sei também. Não, eu também não sei. É isso aí que tava correndo. Não, pior que uma vez ele me ligou. Olha que loucura. O Supla me ligou, começou a falar, mano, você vai fazer o que amanhã, não sei o que. Eu falei, pô, amanhã eu vou viajar. Ele falou, vai fazer o que lá, não sei o que lá. Lá na onde? Então, eu não lembro. Eu ia viajar, eu tinha show. Aí eu falei, eu tô indo fazer show com o Instituto e tal. Aí ele falou, mano, peraí, quem tá falando? Eu falei, Camalho. Ele falou, pô, mano, achei que eu tava ligando pro Kojak, mano. Puts, mano. Como assim? Como assim? Super igual. Ele olhou o cacá e foi. Camalho, Jack. Doideira. Mas, é, fala aí do caso do artista, desculpa. Tá, então, aí, isso daí, aí eu lembro que o, como que é o nome dele, do irmão do Roger, agora me fugiu. Qual dos, o James e o Eban? O James. Aí o James trocou uma ideia comigo e tal. Aí os caras, mano, você é da hora, você tem uma cima da hora e tal. A gente não pode ter nenhum atrito no rap. Me explicou mais. Mas é que nem aquilo que eu falei, né, mano? Tá chegando sem saber, né? Sem limite, aí foi o primeiro limite que eu fui ali, quase. Mas foi do caralho, assim, conheci os caras. E, engraçado, depois de um, sei lá, menos de um ano, eu tava gravando com o Roger, né? Tipo. Ah, que louco. E a gente tem uma relação muito boa, assim. Mas foi uma galera que, tipo, trouxe uma visão mesmo, assim. Soube reconhecer um talento ali, tipo, mano, você escreve bem, você manda bem, nos freestyle e tal. E aí, tipo, me explicou, mano, o rap não pode ter uma parada que, de repente, aí eu expliquei a rima pra ele e falei, não, eu consegui entender. Mas não pode ter uma parada que crie uma... É, até porque nem todo mundo... Uma dúvida aí, né? Não, é, porque nem todo mundo, uma coisa que a gente tem que pensar quando escreve é que nem todo mundo vai te trombar pra pedir a explicação. Ah, então. E você não vai ter oportunidade de explicar. Eu falei isso pra algumas pessoas já, tá ligado? E também, assim, a interpretação, ela é mais livre, né? Às vezes a pessoa chega e fala, ah, mas o que eu quis dizer e tal? Você fala, ah, tá, beleza. Mas nem sempre você vai ter essa oportunidade. E hoje em dia a pessoa interpreta primeiro e manda pra nós no... na internet. Ah, o que você falou isso aqui, falando disso aqui? Não, não foi isso que eu falei. Quando a pessoa decora errado... Alguns, alguns. Não consigo. Não consigo. Você explicar linha por linha é fogo, né? Não, tem a galera que entende os bagulhos. Quando a gente vê as letras do Racionais, que os caras cantam os bagulhos que nós falamos, meu Deus do céu. Isso é uma parada que é muito louca. Tipo, as interpretações da letra do Racionais e quando as pessoas decora errado ou, tipo, entendeu errado, tipo... Como é que era o de Bom Beto e Moletão? O cara falou outra coisa. Eu tô na rua. Não era de Bom Beto e Moletão. Pra mim tá sempre... Como é que é? Era dessa também? Acho que tinha uma. Não, tinha uma que era mais na moral, que os caras falavam que era mais em São Paulo. Pra mim tá sempre bom. E não era faz frio em São Paulo. Mais frio. Aí tinha o... Caiu a oito, vai tapar. Vai tapar. Vai tapar. Caiu a oito, vai tapar. Essa daí é mais Bahia. Os caras da quebrada cantavam com cara de mal. Espírito do mal, tipo sete saia. Tipo sete saia. É, vi você de saia também é uma outra... Vi você de saia. Essa é a versão censurada. É. Que mais? Vi quase nenhum por ser de saia. Tipo um reverso. Tem várias, mano. Tem várias. Eu moro lá na Silacei e eu demorei um tempo pra entender. Não, tinha a do X também. Da RZO. Eu moro lá na Silacei e o lugar já tá... Silacei não é um bairro? Joga no Uber. Não. Uber foi. Silacei é 350. Silacei. Nasci, lancei. É foda, né? O rap tá vendo? É porque falava nasci, lancei. Nasci, lancei. Eu moro lá, nasci, lá, sei. Tinha gente que entendia. Eu moro lá, nasci, lá, sei. Nasci, lancei. É porque você fica... Eu moro lá na Silacei, velho. O bairro. Silacei. E é muito louco que as vezes... Eu moro lá perto, aqueles caras mentirosos. Ô, eu moro lá perto, lá dos mandares. Eu moro lá na Silacei, lá, velho. Os caras colavam de... É, o Guina. Direto. O Guina morava na Silacei. Traz o Guina. Ah, não. O Sidney já foi, né? Subiu. Dizem. Vai saber. Ai, caralho. Vai tá no filme do Toninho. Mais uma... E quando alguém fala, tipo, algum bagulho que você falou, assim, mano, o que você mandou naquela rima lá foi pesada demais e não tinha nada a ver com a explicação do cara. E quando na rima não é nem sua? Isso que é o mais legal. Isso é muito louco. Caralho, é muito louco aquele seu som. O cara canta assim, assim, porra da hora, esse som não é meu nome. Quando a pessoa tem uma interpretação que a gente não tinha pensado diretamente, eu acho muito louco. Porque, às vezes, tem um significado maior e a gente não tinha pensado necessariamente nisso. Mas, às vezes, cria uns monstros, assim. Tipo, teve um cara que falou da fôlego mesmo e falou assim, eu acho que a respiração fora do tempo, ela... Como é que ele falou? Fora do tempo. Tá no comentário do vídeo. Ela faz com que a gente fique menos... Como é que é? Fique com menos ar. E aí, pra quem tem ansiedade, é ruim e tal, tal, tal. Mano, isso, certeza que ele tinha fumado, velho. Não dá. Mano, é sério, não dá, velho. Mas o jeito que vocês respiram na música... Não, tem o scratch e tem a respiração do beat. E acho que nisso daí ele falou... Fora do tempo, ele falou. Cara, certeza. Não, não era fora... Mas, tipo assim, ele gostou do bagulho, mas ele teve essa interpretação que... Aí ele falou assim, sabendo quem são os artistas, eu acho que foi proposital. E não necessariamente foi. Cara, é mesmo. Ele não falou mal, não. Ele falou, tipo... Não, mas teve um outro mando que falou que não sei o que lá, a respiração não sei que é desnecessária, lembra? Também que um falou isso. Não lembro, não lembro. Alguém falou, você tava mostrando, ele falou, ó, o bagulho do cara, cara, é, mas você abre o beat aí, essa... Pra que você ninguém vai... Ah, não, não, lembrei. Vocês, às vezes, gastam tempo fazendo coisas no beat que ninguém vai perceber, mas também não foi falando que era desnecessário. Tipo assim, você acha legal quando você faz uma parada e espera que alguém perceba? Eu falo, mano, eu faço porque eu acho que tem que ter ali. Se alguém perceber que eu fiz isso aí, legal. Se não perceber, também faz parte da música. Porque muitas vezes se você tirar, a música é outra. É verdade. E a pessoa percebe. É igual o respirar mesmo. A gente tá respirando normal. Se você, tipo... Aconteceu alguma fita. Mesma fita. Tipo, vai, barulho de vinil. Barulho de vinil, a gente... Ah, não, vou limpar. Você limpa, a música parece outra. É verdade. Às vezes estraga. Aí fala assim, não, não, dá um grau aqui. Aí dá um grau, aí o vinil vem demais. Fala assim, não, não era isso. Aí a gente percebe também diferente. Tem que ter a poeira. Sim, é o orégano. É. É quando você chega no beat, mano, o bagulho tá quase parando. Você fala, peraí, peraí. Agora foi. Dá o que tuve lá dando pé. Agora... Mano, você acha que é importante fazer essas paradas, tipo o que o X fez, o Slim fez, participar desses reality... Não, pergunta pro Slim, cara. Joga indireta não, mano. Não, bandido. É porque eu ia perguntar se ele tinha vontade de participar do bagulho. O cara acorda cedo pra trampar. Joga indireta ao vivo é pouco, né? O que você acha desses manos aí que vai... O que você acha desses caras aí, mano? O que você acha desses caras? Nada contra, mas eu acho que nada a ver, entendeu? Nossa, mano. Os caras que perguntam qual a opinião dele, né? Eu acho que não tem nada a ver, mas o que você acha? Eu vou fazer uma pergunta pra você, mas eu vou dar minha opinião, certo? Ele não avisa que vai dar opinião, não. E aí, responde aí. Não, mano, você já... Você já respondeu, cara. É porque ele não participou. Você apoia. Eu acho da hora que você já participou do bagulho. Ele não apoia necessariamente, mas eu entendo. Eu fui pelo amor ao desejo da minha mãe e sonho, velho. Não dá pra contrariar a mamãe. Foi pela sua coroa que você foi? Sim, mano. Real. Porque, tipo assim, quando o cara me ligou e falou que tinha uma proposta dessa parada, aí eu peguei e fiquei meio em choque e falei, caralho, né? Tipo, beleza, me liga aí amanhã, mas aí... E ele não tinha nem assistido nenhum. Nunca assisti. Eu entrei lá sem nunca ter assistido. Mas você tinha alguma coisa contra por isso? Você não assistiu? Tinha, porque eu falava mal em tudo, nas rimas e blá, blá, blá. E, tipo, era uma parada que eu acho que não acrescentava, etc. E aí, tipo assim, eu fui. Primeiro eu liguei pro Thiago Bits. Aí o Thiago Bits, meu grande irmão, parceiro... Aí eu tive uma dupla antes de ficar mal e Slim. É, Thiago... Slim, eu grafitei Thiago Bits. Primeira dupla. E aí, tipo, falei com o Thiago e ele falou, mas acho que eu dou caralho. Esse é um cara tal, vai ser da hora. E acho que você não tem nada a perder, blá, blá, blá. Aí eu fui e falei pra minha mãe, nossa, olha que doideira. O cara me ligou e me convidando pro Big Brother, minha mãe. Oh, meu Deus! Aleluia, meu filho. Nossa, meu sonho! Você vai ganhar, meu filho. Nossa, meu sonho. Deus ouviu minhas preces. Que não sei o quê. Eu sempre... Minha mãe assistia e ela sempre imaginei você lá e blá, blá, blá. E eu, tipo assim... Tava pra falar não pro cara, tipo assim... Alô, alô, acho que eu mudei de opinião. Aquela ilusão da televisão pros mais velhos também, né? Sim. E aí, tipo assim, eu falei, mano... Uma parada que eu pensei, assim, da época foi... Tipo, eu sempre fiz muitas paradas que eu queria e minha mãe sempre foi a pessoa que mais, assim, me apoiou e passou um pano, assim, né? Por causa que meu pai era muito rígido, minha mãe sempre foi. Aí eu falei, mano, eu não vou só pensar em mim, saca? Tipo, passar a vida toda com aquela dúvida da minha mãe. Fala, porra, era pra você ter ido, você ia ganhar, você não sei o quê lá, tinha certeza. Aí eu falei, não, mano, eu vou no sonho dela. E ela fala até hoje que foi um momento que ela... Fala, nossa, era um momento da minha vida muito feliz, acordar e dava bom dia pra ter ver você lá e tal. Então, tipo assim, é uma parada que faz muito sentido. Fez pra minha tia também que foi lá, saca? Então, foi muito além, tá ligado? Mas eu nunca tinha assistido, mano. Eu caí lá, assim, o pessoal todo emocionado e eu, tipo assim... Vai ter o quê? Prova? Tem comida? É do quê? Não sei o que é resistência. Mano, mas o que é resistência? Como é que é? Tipo, eu não sabia nada, velho. Pra trocar do chuveiro? É. Tipo assim, eu não sabia nada. Eu não sabia nada, assim, real, tá ligado? Tipo, acho que... Mas foi uma experiência interessante, tá ligado? É bom. É, a opinião, assim, no caso de quem não foi, é muito difícil ter, mano. Exatamente. Se eu acho importante a pessoa estar lá, não dá pra dizer. Porque tem muitas outras coisas que são importantes também. Então, eu falo assim, ah, mano, é legal ter alguém lá, mas a pessoa tem um ambiente, tem várias outras pessoas em volta, tem coisas que são orientadas, que ele mesmo já me contou, o Slim já me contou que, ah, tinha que fazer tal coisa desse jeito. Aí tem a edição, tem um monte de coisa. Então, às vezes, se você não tem o controle disso, talvez não seja tão importante. Mas, pra mim, pessoalmente, foi importante o Slim ter ido pra poder falar disso depois em outras circunstâncias. Mas, logo que ele foi, eu recebi uma ligação de uma amiga nossa. E aí, eu falo assim, o que você acha do Slim estar lá? Eu falei, eu acho que o Slim vai ser a mesma pessoa que ele é. O que eles iam mostrar, podia não ser. Mas, eu falei, eu acho que o Slim vai ser a mesma pessoa que a gente conhece. E isso, a gente teve plena certeza. É o que aconteceu. Então, a galera que achou que, tipo, tava me preparando pro bagulho, né? Tipo, um... É, porque, tipo, mandou vídeo, tá ligado? É, não, tipo assim... É, eu falei pra ele dessa parada. Porque o Slim era magrinho e, do nada, ele ficou forte. Aí, fala assim, ah, agora... Quando ele apareceu lá, fala assim, ah, agora eu entendi porque ele ficou forte. E eu falei pra ele isso desses dias. Tava fazendo um camping. Caraca! Tipo, a música do rock, o cara correndo. A música do Big Brother, o cara correndo igual o rock. Se você... Colocando assim, quem você é. Uma versão, uma versão. Até onde vai, se você... Pã, pã, pã. Tipo, tá, pã, pã. Primeiro Tiki Talk, que é rapper. Ser ou não ser... Queria que fosse o primeiro mesmo. Como que é? Aí entra a estrelinha do Stardust. Ah, sério? Que droga, por que que eu conto as minhas histórias de vida assim, mano? Perto, perto do meu... É que você passa a caminhada perto dos parceiros, que você acha que os parceiros vão falar assim, é, fez parte do humano, né? Os caras racham, é a quinta B, né, mano? Mas é o mais legal. O pior é quando você quer fazer, agora entendi porque você é assim, né? Tipo... Assim como, Camal? Aí os caras vão falar, não sou eu. Deixa no pra... Se te chamassem, por exemplo, pra você participar... Não colaria? Não ia. Não, obrigado. Foi por isso que você fez toda aquela mudança ali na... Porque você fez uma participação com a rapaziada da Pineapple e, mano, quando eu ouvi o bagulho, tipo, eu me senti muito representado, eu inclusive até me emocionei, porque, mano, mudou tudo o barato. Tipo, você... É porque você tá ali, quando você tá ouvindo a música, você tá num lugar ali, né, mano? Daqui a pouco o Camal entra no barato, eu fui transportado pra Zona Norte assim, tá ligado? Com o cheiro de São Paulo e o caramba. Eu falei, pô, mano, que bagulho louco. Por que que você... Qual que foi a brisa de ser... Você fez aquele beat ali? Então, é... Você que o RM... Quando eu fui convidado pra fazer parte, primeiro a Pineapple começou a me seguir e eu me liguei e falei, beleza. Mas não... Eu não tava tão a par de tudo. Seguiu de volta? Não. Ah, não, no Instagram. Seguiu de volta. Era o do Instagram mesmo. Era um perfil que era do projeto mesmo, do 3.3. E aí, eu fiquei esperto ali, mas, né, na minha. Pode ser qualquer coisa também. Pode ser o estagiário que me seguiu e beleza também. Mas é significativo. Sim. Aí, o Oji me deu um salve. Falou que os caras chamaram ele e que esse pai iriam me chamar. Depois, o Rashid me deu um salve. Que os caras chamaram ele e que esse pai iriam me chamar. Aí, o Paulo me deu um salve. O Paulo da Pineapple. E falou, então, a gente queria te chamar e tal e não sei o quê. E... Eu lembro quando você me contou essa notícia. Eu ouvi... Tipo assim, eu ouvi o que ele tinha a dizer e falei, beleza. Se eu tiver... Me sentir à vontade no beat... Não perguntei quem que tava, nem nada, mas já sabia do Rashid e do Oji. Então, eu falei, pô, tô entre os meus. Tá em casa. Se eu me sentir à vontade no beat inspirado, eu vou. Aí, eu ouvi os beats. E falei... Não é... Mais de um, foi? Foi, mais de um. Foi, acho que chegaram uns três beats. Aí, eu falei, mano, eu não vou ser a pessoa chata que vai querer mudar a parada. Se vai ter... Não sabia que ia ter 19 MCs, mas eu falei, se vai ter mais gente... É, eu não vou, tipo, falar assim, ah, eu não gostei. Muda tudo. O cara do nada, põe um óculos, põe um óculos. Peraí, só um minuto, tá já naturalmente. Uma vez a gente tirou uma foto do Ivo Mamona, rindo assim, ele falou, não, não, peraí. Apaga essa daí. Aí, ele fez assim. Salve, Ivo. O Ivo é demais, velho. Traz o Ivo, velho. Sabe quem gosta muito do Ivo Mamona? Uma galera. Você conhece Marcos da Lua? Marcos da Lua. Hã? O parceiro do Vras? Eu lembro desse nome, mas eu não sei. Marcos da Lua, mano. Ele é terrível. Não, o Ivo é demais, mano. O Ivo é demais. Tudo que é engraçado, assim, do rap, qualquer coisa, ele me manda, mano. Mas, mano, conhecer o Ivo pessoalmente é um bagulho muito louco. O Ivo leva muito a sério o bagulho dele mesmo, tá ligado? É que, assim, tem uma ingenuidade e o entorno, assim, né, é diferente. Mas o Ivo é uma pessoa muito da hora, mano. Que louco. Muito mesmo. Que louco. Voltando na Pineapple. Já tirou a foto? Não vai, não, parceiro. Já vou acabar, já. Então, aí, o Paulo me deu um salve e eu falei assim, mano, eu acho que o beat é legal, mas não me vem uma parada, assim, mesmo, tá ligado? Tipo, esse aqui eu acho que não tem a ver comigo. Esse aqui é legal, mas não vem uma parada, mesmo. E aí, eu até mostrei pro Zilin na época, a gente já tava ali trampando no mesmo estúdio. E aí, eu falei, mano, eu vou falar que eu não vou. É isso? Ah, tem a visibilidade, não sei o que, a parada. Eu falei, mano, mas eu não tô pedindo essa visibilidade que o projeto tem. Eu acho muito louco, mas não é o que eu tô almejando mesmo. Se eu for, se eu puder somar em alguma coisa e ser eu mesmo, eu vou. Se não der, eu não vou. Aí, eu falei que eu não ia. Aí, o cara falou, não, mas por quê? Eu falei, então, mano, eu sei que a parada de vocês é assim, eu não quero mudar isso daí e tal, beleza. Não, mas é muito importante que você faça parte desse projeto. A gente quer que você encerre, porque é o último capítulo dessa parada toda. E eu quero que você encerre. Inclusive, eu lembro que você fez uma rima que diz, pra que alguns se sentissem no topo, alguém tinha que ser fundamento. E eu acho que essa rima é a parada que tem a ver. E eu lembro que quando eu escrevi essa rima, o Emicida foi numa parada com o Emicida. Aí, o Emicida falou, tá cutucando, né? Eu falei, não, não tô cutucando ninguém, não, mano. Não tô cutucando ninguém, não. É uma mentira? Não. Então, eu acho que tem que estar aí. E exatamente por causa dessa rima, os caras me chamaram. E aí, ele falou, mano, a gente faz um outro beat pra você. Eu falei, putz, se tiver que ficar no... Vai e manda outro beat. Aí, eu falei, girando lâmpada, né? Eu falei assim, tem restrição de beatmaker? Vocês têm alguém com quem vocês trabalham? Aí, ele falou, não, mano. Se tiver alguém pra indicar, eu falei, vou procurar um beat com alguém. Aí, eu peguei um beat meu e falei, acho que isso aqui é legal. E, falei, então, beleza, eu vou achar uma parada aqui, então eu vou. Mas no mesmo beat, no mesmo... Então, não. Não. Não tinha nada a ver com os beats que ele tinha me mandado. Mas, como eram vários MCs, a parada é que, assim, eu achei que ia mudar bastante de beat também. E que ia ter... Outras pessoas tinham escolhido outros beats. E aí, eu fiz a parada e eu mostrei, acho que um dia antes de ir pra lá. Mostrei pro Paulo e mandei uma guia, mas eu queria gravar lá. E aí, o Paulo falou, pô, legal. Eu falei com o Joe Produz, ele gravou umas paradas, uns instrumentos que eu queria que gravasse. Gravou as viradas de bateria ali no teclado, gravou o piano. E eu fui pra lá. Com isso, mandei só a guia. Quando eu cheguei lá, a gente foi quase todo mundo junto. Acho que foi eu, Galha, Solto, Oji... Não lembro se o Rashid foi junto comigo, ou se chegou depois. Acho que ele chegou depois. E aí, o... O cara que foi buscar a gente falou assim... O MV Bill rimou quatro minutos. Falei, mano... Caraca, sem refrão. Sem refrão. Só o Bill. Aí eu falei, mano... Lascou, né? Não tem nem como ser eu. Vai falar o quê? Pra terminar o bagulho. O Bill, o Bill é o MV Bill, pô. E aí... Eu mostrei pro... Eu só tinha mostrado pro Paulo. Quando eu fui gravar, eu falei... Eu vou gravar lá, o meu beat tá aqui. Coloquei o beat na mão dos caras lá. Do Jogues do Tibere. Aliás, salve Jogues, Tibere, todo mundo que eu trombei lá na Pineapple. E eu lembro que, mano, a gente tava numa casa lá onde é o estúdio. Tava uma galera já. O Bill já tinha gravado, mas ele colou lá. Vocês gravaram tudo junto? Não, não. Uma galera gravou um pouco antes e um pessoal gravou no dia. Mas no mesmo ambiente? No mesmo lugar, é. Esse lance de, ah, eu vou te mandar a voz aí... Não, não. Eu não quis fazer isso. Teve gente que fez, mas eu não quis fazer isso. Quis gravar lá. Da hora. Quando eu fui gravar lá, era uma sala tipo desse tamanho aqui, assim. Todo mundo que tava na casa entrou no estúdio pra me ver gravar. E não era um bagulho que dizia assim, ó, vou chamar todo mundo. Eu falei, vou gravar. Do nada eu olhei assim, tava todo mundo lá, mano. E na hora que eu acabei o verso, eu gravei, sei lá, uns três takes, assim. Rapidão. É, eu costumo fazer meio assim. Você já vai com ela mandada? Não, não, não. Você lê? Leio. E aí eu... Acabou o bagulho assim, o cara abriu o microfone pra falar comigo, o povo tava aplaudindo, mano. Aí eu falei, malandro. E aí eu lembro que o Bil falou assim... Grande estilo. Porra, tu trouxe teu próprio beat. Se eu soubesse, eu falei assim... Porque na música, se você prestar atenção, o Bil fala assim... Troca o beat pra mim. E aí o beat muda. Aí eu falei, eu trouxe meu próprio beat... Mas só muda o... É, é. Aí eu falei, porque eu trouxe um beat que eu sabia que se eu falasse alguma coisa, ele ia me obedecer. Você mandou trocar o beat. O cara manda mudar, mano. Mas o louco que o Paulo, da Pineapple, falou assim, mano, o César termina o bagulho, eu não sabia nem a ordem, nem quem viria antes de mim. Aí ele falou, o César termina o bagulho, tipo, você tá meio sufocado, assim. E quando entra a sua parte, é como se fosse um sopro de esperança pro que vem depois. Uau. Aí eu falei, mano... Não era essa a intenção exatamente, mas... Aconteceu desse jeito. Apareceu isso, tá ligado? E foi... Eu não tinha muito react, acho que nenhum react de coisa minha. Até ali. Depois eu assisti vários reacts e eu vi que uma galera falava assim... Camal, tô ligado, da hora. Outros falam assim, ah, não sei quem é esse maluco, vamos ver. E outros falam assim, ah, mano, estragou o clima da música. Ô, louco, deram dessas? Tem alguns, teve uns caras que estavam assistindo, eu lembro disso aí. Uns caras assistindo na garagem, assim, de casa, computador. Aí o maluco falou assim, ah, não, mano, nada a ver, mano. Aí, Camal, muito respeito aí, ó, lenda e tal, mas aí, devia ter acabado no César, certo? Olha que marra do caramba, mano. Aí eu falei, não, mas é o gosto do cara, mano, também. É, depois a gente cobra na bala, mas não tem. Isso mesmo, bandido. Opinião, pode se expressar, depois a gente vai cobrar e esse bagulho vai ser cobrado ainda, tipo. Vai bater na porta de casa. Mas não foi uma parada que eu queria fazer diferente, mas os caras insistiram pra que eu participasse. E eu falei assim, então, eu posso fazer assim? E deixaram... Ah, e o scratch que é importante. A gente gravou, gravou tudo, beleza, os caras estavam mexendo, mixando. Aí eu falei, mano, eu acho que tem que ter scratch no final. Aí eu pensando, pensando. Aí, no dia de gravar o clipe, eu falei com o RM num dia, ele gravou, eu falei, não, não é isso. Mandei a frase lá pra ele, pra que alguns se sentissem no topo. Aí, no dia de gravar o clipe, a gente acordou pra ir pro bagulho. A gente tinha ficado no hotel lá. E aí eu falei, RM, você conseguiu fazer a parada? Aí ele falou, mano, não é aquilo. Eu falei, não, aquilo lá, acho que o tempo não tá como eu tava pensando. Aí ele falou, vou ver se eu faço aqui. Falei, beleza. Aí eu fui pra casa lá, onde era o estúdio. E de lá a gente partia pra locação. Aí eu, pesando na do RM, mas sem falar pros caras. Aí na hora que chegou a parada, eu falei assim, então, chegou o scratch. Falei pros caras, chegou o scratch. Dá pra colocar no final? Aí eu falei assim, pô... Vocês fecharam a música na hora ali, tipo. Sim, aí eu falei, dá pra colocar no final do jeito que tá, inteiro? Aí ele falou assim, ah, legal que a gente coloca os créditos e tal, e nunca tem crédito. Falei, tá, tudo bom. Nunca tem scratch. Tipo, não, é, nunca tinha rolado scratch. Eu sei. E aí, quando os caras ouviram, eles gostaram mais ainda. Mandaram o busão sair pra locação e o dono da Pineapple ficou lá comigo pra levar de carro depois pra locação, só pra gente terminar a parada do scratch. E aí eu vi o respeito também que teve com o que eu queria fazer, tá ligado? Respeito com a sua arte. E, mano, pra mim foi da hora pra caramba. Independente de cada reação, a intenção, a parada do perceber o que eu tentei fazer, que eu coloquei de sutileza ali, rolou naturalmente. E da hora pra quem percebeu. Uma hora as pessoas vão perceber isso aí depois. Mas é muito louco, né, mano, você ter sua arte respeitada ao ponto das pessoas sentirem falta se ela não existir mais, tá ligado? Eu acho muito louco. Porque o Slim, ao pesar de ser da mesma época, a linha de rap dele é diferente da linha de rap sua, não é isso? É, ele é um pouco depois, na real. É um pouquinho depois. É, mas tipo, meses. A gente tava numa conversa entre nós aqui, falando que você era mais, tipo, mais boombap, e ele era mais um lance Nelson, assim. Mais vendido, é, mano. Mas, mas... Nelson é uma honra, né, mano? Porra, Nelson, cara... Então, é que não dá pra... O Slim é um cara que... Eu acho que eu sou mais próximo de um mesmo lugar do que o Slim. Por quê? Porque até pelo Nelson mesmo, que eu já... Era uma parada que eu já curtia, a gente já fazia com a banda e tal. O Slim, ele vai aqui no boombap bravão, aí depois ele vai pro Nelson, aí depois ele vai pro um trap com autotune. Ele transita, ele leva uma, não sim tudo, né, mano? É, mano. Ah, eu tô nem aí, mano. O bicho é versátil, mano. Porque tem uma parada, tem gente que é versátil, que nem ele, e tem gente que tenta fazer de tudo e faz tudo mais ou menos. Aí é zoado. E aí fala aqui, tipo assim, eu não quero me prender. Pra mim é fazer tudo meio ruim, assim, já era, entendeu? Tem pessoa que fala assim... É meu estilo. Com padrão. É, eu não quero me prender, eu não quero ser rotulado como tal coisa. Eu falo assim, mas não adianta você ser livre pra fazer tudo de qualquer jeito. Ah, isso aí não. Mira no que você faz bem e faça bem. Então, mas e esses malucos que fazem bem? Então, mas é diferente, né? Pô, obrigado, né? Mas você tem essa brisa, mãe, de tipo assim... Depois você tem me tirado pra caramba. Tudo isso é pra não levar a linha de pachilão. Sabe quando o cara começa aí na batalha, tipo... Mas é amigo, não sei o que, admira. Agora você usa o cara, todo mundo vai falar, ó, o cara desumilde da porra. Não, pra falar. Mas é diferente mesmo, real, eu já falei isso pra ele, já. Eu não faria, e eu acho da hora do jeito que você fez aí. Mas você pensa nessa brisa, tipo assim, você acorda um dia e fala assim, mano, quer saber? Eu vou fazer uma outra parada. É, exatamente isso. Mano, sabe qual que é a brisa? Que às vezes eu acho que até me atrapalha, é isso. Tipo, às vezes eu não sei nem o que fazer, mano. O Camão tá ligado. O Camão fala, mano, você parece doido, cara. Que ele entra, eu tô ouvindo um trap, aí ele sai, eu tô tocando piano, aí eu tô mexendo num vídeo. Fazendo aula de canto. E aí tu fazendo umas... Aí ele fala assim, mano, eu vou subir ali que eu vou comer um barato. Aí ele sobe, aí eu falo, mano, você não vai ter um barato? Não, eu comecei a pintar um quadro aqui. É real, é real, não tô zoando. É, tipo, eu tenho essa brisa. Às vezes eu acho que até me atrapalha. Os quadros que tem no clipe da Fôlego são dele. É, tem isso também. Ô, que louco. Caraca, mano. Podia trazer um para... Foda, galera. Segue aí, slimografia. Foda. A gente tem o arroba, cara. A gente tem o arroba, produção. Bota aí, já. Tem o arroba dos mano aí? Se quiser comprar quadro... Coloca o arroba dos mano aí, já coloca a propaganda também. Voltando nisso, eu acho que, de certo modo, não que atrapalhe. Às vezes você fica mais difícil de centrar, assim. Tipo, eu tenho uma parte de música gravada lá que... Mano, eu tenho até Afrobeat, assim. Que, tipo, uma época eu ouvi uns Afrobeat e gravei em 2016 pra 2017, que nunca lancei. Tipo, a parada nem tava acontecendo muito aqui, assim. Só que é isso, mano. Eu acho que na minha escola de música, tipo assim, até meu primeiro disco mesmo. É isso que eu falei. Na Inocência, tinha um monte de coisa lá que tem BPM diferente. Tem coisa de BPM 100 e não sei quanto. A Falida é um beat que o BPM é lá embaixo. 80 e pouco. É, 82, eu acho, por aí. E umas coisas, 97, sabe? Tipo, eu nem sabia, mano. Tipo assim, ficou legal. Acho que vai ser assim. É, tipo assim, saia rimando, tá ligado? É, muito na intuição. E isso mudou também. E uma pessoa que me ajudava muito nisso era o Tiago Beats. O Tiago Beats é um mano do beatbox e tal. Que ele sempre falava essa parada. Ele falava, mano, vamos brisar, velho. Música, ele já tocou batéria. Então, ele apoiava muito, assim, da gente fazer umas coisas mais fora da curva, tá ligado? Tipo, no show, lembra? A gente fazia um samba lá, que era o samba da Maitê com o MPC, que ele tocava um samba mesmo no MPC, tá ligado? Aí fazia o frevo também, que ele fazia, tocava um frevo, que ele falava, mano, frevo encaixa, você fazia um flow mais rápido, saca? Então, tipo assim, é um cara que sempre foi ampliando, assim, essa parada, tá ligado? Aliás, o show solo do Slim nessa época aí era um dos melhores shows mesmo que eu já vi. O moleque era zica, mano. Era engraçado, né? Tipo assim, é o mesmo... Mano, o Tiago era muito engraçado. O Slim tem uma manha muito boa de montar show, mano, tá ligado? Tipo, ou com o Tiago, ou com dois DJs, ou com os dançarinos, com as cantoras, tá ligado? E aí a gente brisava muito. Então isso é uma parada que às vezes tem uma galera que fala, ah, eu gosto de você mais no Bumbap, ah, mas não sei o que e tal. Mas a minha parada musical criativa fica indo muito além, tá ligado? E às vezes eu tenho que falar assim, ah, quer saber, mano? Quero fazer o que eu quero fazer mesmo e já era, tá ligado? Então um dos, mano, que te orientou além do Bactéria foi o... Mas aí já foi um bom pra caralho. Não, o Tiago, tipo, o Tiago ainda é muito desprendido, assim, em tudo, tá ligado? Tanto é que ele não tá nem fazendo uma música mais. Ele se prendeu total. É, ele não tá fazendo. Tipo assim, faz assim, não ganha dinheiro com isso e não faz. Ele pratica aí no beatbox todo dia. É isso que eu ia falar, ele não se dedica pra parada pra ser o ganha-pão e passar os nervosos que a gente que vive disso passa. Ele faz a parada quando ele quer fazer. É, tipo isso. Quando ele pode, ele faz uma outra parada. Tipo, eu tenho o que fazer. É, quando eu tenho o que fazer, às vezes a gente sabe que acaba atrapalhando também. E aí ele tem essa brisa. Então, a gente conviveu muito, assim, né, pra fazer. Tipo, o Mais Que Existido em 2011 tem umas músicas, tipo, nada a ver uma com a outra, assim, de certo modo, mas tudo conversa, tá ligado? Tipo, o final do disco tem um frevo, aí tem uma outra música que é um beat mais lento, aí tem outras coisas mais faladas, aí tem um beat que fica meio rock depois. Então, tipo assim, ele e o Felipe Nel eram os caras que, tipo, a gente conseguia somar umas brisas e ir pra uns caminhos. O Felipe Nel também não existe, né? Ele tá atrasado pra existência, chegou atrasado. O Felipe é um gênio, assim, mano. Eu acho ele muito foda. Tipo, um dos primeiros caras que eu vi, assim, que tinha musicalidade, que... Tem música sua que eu ouço, tipo, hoje, eu falo, caraca, essa música era de agora. É, tem umas coisas assim. O beat, a construção, a métrica. Mano, isso daqui era pra ser lançado agora, mas na época... É, né, tipo, sei lá, né, lançar o... Vamos pensar, lançar o capacete antes da moto. É, quase isso, mano. É o que o RZO fala lá, dos jovens à frente do tempo. Mas, tipo assim, eu acho que a arte, assim, por isso que eu gosto de pintar também, essas paradas. Eu acho que, pra mim, esse suporte de parada de arte, assim, vai muito além, tá ligado? Tipo, mas é por vibe. O que eu falo que às vezes confunde é isso. Às vezes você senta, eu sento ali no estúdio, ali nos equipamentos, falo, vou fazer um beat e não sei pra qual caminho que eu vou, tá ligado? Falo, pô, podia fazer um boom-bap. Mas podia também fazer um trap. Podia fazer um não sei o quê. E aí, tipo, de certo modo, acaba atrapalhando. Minha cabeça vai ficar muito... E aí, é bom quando aparece alguém e, tipo, te organiza. É legal quando alguém passa a entrar as ideias, né? É, tipo, o Camal vem e organiza. Fala, caralho, eu largo o piano aí, mano, vamos terminar os sons. É, às vezes ele tá tocando o piano aleatório, eu falo, mano, o que você tocou aí? Ele falou, não sei. Falei, não, toca de novo tal coisa. Aí ele toca, eu falo, grava isso aí, faz um beat aí. Ah, não, tô fazendo tudo algo. Não, daí que eu vou fazer. Mas é porque fica isso, né? Tipo, as coisas às vezes ficam meio soltas, assim, meio de experimento mesmo, né? Tipo, a música, eu vejo isso. Tipo, até de tocar também. Se você for colocar pra fazer... Tipo, um exemplo, se você for lançar um disco de Afrobeat, se você for lançar um disco de Boom Bap, de Trap, tem? Tem. Funk, tem? Puta, já tive uns funk aí, mas às vezes eu escrevo a letra muito, né? Opa! E aí, tipo, ah, melhor. Aí eu falo, aí não. Aí eu não. Vocês têm que chegar um pouquinho mais perto. Aí ele tá pra lá. Ah, pronto. Melhorou. E às vezes fica isso, assim, entendeu? Tipo, mas é... Ah, mas sei lá, né? A música também é isso, né? Tipo, pra mim, pelo menos, a experimentação é uma coisa que me ajuda muito, assim. Mas tipo, fora a música, qual que é o seu meio de ganho de grana, assim? Tipo, eu vivo... Música mesmo. Ah, os quadros não? Os quadros, é. Já vendi uns quadros e tal, mas tipo, a parada que ainda... É, vira mais, é isso. Eu tenho um livro também, né? Então, tipo... Caraca. É, eu tenho um livro... Entendeu? Que virou material didático. Eu só faço rap. Eu tenho um livro. É, e aí, tipo, virou material didático em 2014. Acho que ele já plantou essa árvore aí também. É. O Figueira Grande, quando ele chegou lá... As árvores sorriam. Caraca, tava no terreno. E aí, tipo, entra uma grana por isso também, assim. Mas aí também, tipo... Espera aí, virou material didático. É, virou material didático, né? Tipo, pelo MEC. É o MEC, né? Você quer mais paz, zica desse bagulho? Como é que é? É, não sei, porque os caras extinguiram, né, também. É, mas sei lá. A parada pra escola pública e tal... Que louco, mano. E aí, na época, o governo comprou muitos livros, assim. Apesar que eles compram... Não era esse, era outro governo, tá? É, compra... Esse aí não compra livro, não. Só arma, né? Vou lançar arma agora. O seu livro era de arma? Não. Se fosse, era agora. E aí... E aí, o livro também tem essa parada, assim, entendeu? Que, tipo, roda e aí entra uma grana também. Esporadicamente vai entrando uma grana. Pelos direitos autorais e tal. Qual que é o tema desse livro? O livro, na verdade, ele é... É o Navio Negreiro. É uma releitura do poema do Castro Alves. Tipo, nos tempos atuais. Tem esse, aí as ilustrações é pelo grupo Opni, de grafite, saca? Tipo, é uma parada legal pra caralho, assim. Que vai pras escolas, e aí, às vezes, a gente fazia... Ia lá trocar ideia com os alunos. Mais feliz agora. Legal, né, mano? E é isso, mas é arte, assim. Mixagem, masterização. É, tem essa parte dos bastidores. Às vezes eu edito uns vídeos, ou na loucura. Edito uns vídeos. Já ganhei dinheiro dirigindo uns vídeos também. Caramba, mano. É umas loucuras. Que vídeo, Clipe, você já dirigiu? Cara, Arte do Gueto e... É, os dele, a grande maioria. A grande maioria, de 2017 pra cá. Dirigiu, junto com o Thiago Rocha também, do Rashid e o... Como que é o nome? De guerra? É, acho que é música de guerra. Música de guerra, isso mesmo. E aí, a gente dirigiu esse junto com o Thiago Rocha. E a gente já fez umas outras coisas também. Já fiz roteiro também pro clipe do... Como que é o nome do Manu? Amigo do Júlio, que foi lá no estúdio também. Que a Karu fez as filmas. Ah, o Fernando Midra? É, o Midra. E aí, já fiz essas... Mas a rapaziada do cenário, tipo, compra seu trampo? Ou é tipo assim, ah, o Slim é meu parceiro. Ele vai fazer o bagulho. É, no caso de Mix e Master, é isso. Tem que ser comprada. Tem que ser comprada também. E o lance de roteirização e tal? Também. Tipo, é uma parada de... É trampo, né, mano? Tipo, qualquer coisa que a gente vai fazer, na real, existe um gasto, né? Às vezes eu tô investindo, saca? Às vezes eu falo, pô, eu gosto do seu trampo, quero produzir um... Mandar um beat pra você gravar e produzir. Tipo, aí eu tô, tipo, fazendo um investimento. É, uma parceria, um investimento. Ah, fazer portfólio, né? Se você quer do audiovisual, você tá ligado. Às vezes você faz uma parada porque você gosta e porque vai ser um bom você também. E também é o portfólio. E aí tem isso. Mas é arte, mano. Tipo, desde 2001, que eu larguei o trampo lá, sempre arte. Já dei aula também, né? Em projetos sociais, workshop, essas coisas. Mas sempre foi bom administrador, assim? Como assim? Tipo assim, mano, essa parada é... Eu vou ganhar minha vida com isso? Não, porque... Não vou dar de graça, não vou... Você é bom esforçado, bom administrador, se esforço. É, se eu fosse, eu tava milionário. Não é não? Eu também não sou. Eu não tenho muito isso. Na verdade, eu preciso ter, assim. Tipo, mano, sei lá, né? Deve ter umas 30 músicas gravadas e não lancei e as coisas vão ficando. 30 músicas gravadas de, tipo, faz um tempo. Tipo, já faz um tempo. E ele vai lançar o barato e vai falar, não, essa música é muito atual, né? É, tem coisa que eu vou lançar que ainda roda. Que ainda roda. Que é, tipo, de 2015, assim, que eu falo, ó, isso aqui ainda conversa pra caralho. A sonoridade em si. Tipo, ainda conversa muito, assim. Não é boom-bap, não é trap, é uma sonoridade, né? É um estilo que eu inventei. Inclusive, eu queria fazer o lançamento aqui. Não inventei, mas é uma parada um pouco mais difícil de explicar, assim, saca? Tipo, como é a sonoridade. Acho que talvez é mais difícil de encaixar num rótulo, numa prateleira, tipo, se pá. Como que é aquela que a gente viu lá, que você falou, que tinha um estilo chamado, vou botar naquilo, na 1RPM lá. Cara, eu me esqueci o nome, era engraçado. Temos um estilo doido lá, vou botar isso. A gente foi cadastrar a música nossa, eu tava cadastrando, eu falei, mano, você conhece isso aqui? Aí, pô, eu nunca vi. Mano, era um estilo lá que nós nunca... Era, eu não sei, agora eu esqueci o nome também. Sei lá. Vocês mesmo que fazem a distribuição de vocês? Sim, geralmente. Essa é a parte administrativa, né, mano? Você falou que não é muito... É, no skit, essa parte é o canal que tá chegando. Não quer dizer que a gente é bom, quer dizer que a gente tem que fazer. Tem que fazer. E a gente faz. Mas eu acho que isso acaba desgastando, tá ligado? Tipo, o que eu sinto é isso. O fato de eu, muitas vezes, ter trampado muito sozinho, muito sem ter uma equipe, isso é cansativo. Até gravar, se gravar, mixar, masterizar, seu próprio trampo, é muito cansativo, mano. Alguma coisa começa a ficar pendente, tá ligado? Então, tipo... Você mesmo acaba roubando a brisa do seu próprio trampo. Porque você podia, tipo assim, ah, mano, preciso escrever. Aí você vai escrever, gravar, mixar, não sei o quê. Aí até você voltar na outra vibe e ir lá de novo. Escrever, produzir, escrever, gravar. E o olhar de fora também, às vezes, é necessário. Tipo, teve uma vez que ele fez um clipe e aí tinha uma parada, uma palavra. E aí eu falei, mano, isso aqui passou. E eu sou a pessoa chata desse bagudinho. Eu vou olhar no flyer e falar, tá errado. É, você me mostrou um mano lá, vacilão lá, escreveu. Como é que é? Escreveu meu nome aí. Esses dias aí, cara, é ontem? Pensei que a gente era amigo já, mano. Você só de brincadeira. Quem era? Vacilão lá. Olha lá esse maluco. Pensei que a gente já tinha virado amigo de novo e ele já deu outro, mano. É de brincadeira. Mas aí, tipo, foi um bagulho mínimo. Só que ele nessa estafa mental também. E de estar acostumado com tudo que ele fez. Você fica fadigado, né, mano? Então, às vezes, tipo assim, você acostumou, o erro passou. Passa a batida. Porque você não estava prestando atenção nele em específico. Você viu várias vezes errado. E sabe o que acontece, eu acho, mano? Não sei se, acho que talvez você tenha com alguma... Mas acaba cansando e criando uma dúvida em você no trampo. Às vezes, uma parada pra mim é isso. Eu gravo. Aí eu, ah, fiz um som foda. Aí eu tô ali mixando e masterizei. Aí eu, ah, já acho que não é tão foda. Porque, na verdade, você começa a perder a surpresa da parada, tá ligado? Você conhece todos os processos. E aí, tipo, depois eu falo, ah, deixa aí no canto. Perder a surpresa e, às vezes, a emoção do momento. Porque você tá passando mais tempo do que deveria com aquela parada. Tipo, aquela emoção do momento. Você fala assim, nossa, vai ser louco. Aí você pega aquilo ali e você desapegou. Que nem eu mesmo, eu faço beat quase todo dia. Aí eu desencana. Nossa, gostei muito desse beat. Não consegui escrever, beleza, deixa ele aí. Aí tá lá o beat. Esses dias eu abri um beat. Eu tô no beat, acho que quase chegando no 90 desse ano. Eu ouvi o beat lá, o 60. 90 beat, parça? É, mas é só ideia também. Não é muito... Tem gente melhor e fazendo mais coisa boa. Mas eu fui ouvir a ideia 60, que eu tinha gostado muito quando eu fiz e tinha desencanado. Vou passar pra alguém, provavelmente. Não vou escrever em cima. Oi, você tem meu WhatsApp aí, né, meu pai? Então, porque tipo, se você faz uma parada e joga lá, às vezes, às vezes eu faço isso. Tipo, o cara fala, ah, um feat. Aí eu escrevo e eu não vou mixar. Eu só escrevo lá, ah, gostei, mando. O cara manda que nem aquela que você falou, mano, que eu não tinha te mostrado também com a Zuri. Ah, sim, participação. Aí você falou, caralho, que verso foda, não sei o quê. Aí eu fui pensar assim, eu falei, é mesmo, o verso é legal. Aí tipo assim, você já desencanou, tá ligado? Mas se fosse minha música, eu não tinha saído. Bem provável. Entendeu? Eu ia achar alguma coisa que eu ia falar, ah, não sei. Mas hoje em dia vocês trampam com a equipe. Tem uma rapaziada aqui. A nossa equipe é... Não, tem um pessoal que trampa com a gente de vez em quando, assim. Mas não tem uma equipe, ah, agora vamos passar para fulano de tal, fazer tal coisa. A gente se ajuda. A gente é interdependente. Mas só o fato de ter duas pessoas, tipo assim... Já dá uma aliviada. É, porque tipo assim, ah, a gente gravou, aí o Kamal fala, não, beleza, você mixa. Aí eu estou mixando. Aí a parte de lançar e programar lá com a galera e trocar ideia, o Kamal vai lá e faz. Então tipo, para mim, só isso já é um bagulho que alivia, tipo, uma carga fodida, entendeu? E te deixa livre para, de repente, criar outra coisa, né? A parada mesmo, tipo, quando a gente começou a fazer a parada, eu comecei a pesar ali, né? A gente nem chegou nessa parte ainda, talvez, mas eu comecei a pesar ali do... Vamos fazer uma parada, vamos fazer uma parada, a gente já está há muito tempão pensando em fazer alguma coisa junto. Aí eu falei que estava fora de forma, né? Mano, eu estou uma cota de escrever, peraí, não sei o quê. Eu vou fazer uns freestyling aqui, vai ser um alto em forte. Também Kamal, falei, mano, vou ficar três... Aí foi tipo a música do rock, eu acordava todo dia às seis horas da manhã. Vou voltar aqui. Você que puxou o bonte do projeto. Foi, foi. Eu comecei com a ideia, tipo, de fazer. Aí depois eu dei um nome, dei um nome Skit. Aí eu falei, vou dando iscas para ele se animar. Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos, vamos. Bota uma música depois de filmar. Aí não fazia nada. Tipo, não fazia nada assim, estava fazendo o bagulho dele. Nem lembro. Dezembro que nós começamos, novembro para dezembro. Não, foi antes. Eu dei uma ideia do nome. Não, começou a pandemia e você falou, mano, tá pandemia, vamos fazer um projeto, viado. Vamos fazer um bagulho junto, nós dois, não sei o que. Eu falei, puta, pode crer, demorou. Porque eu lembro que eu estava ouvindo umas gravações, aí estava lá. Da nota, as outras paradas, tipo, novembro para dezembro eu já tinha as letras. Vamos falar, essa é a parada, tipo, eu dei a ideia, dei o nome, aí ele falou, da hora o nome, vamos fazer. Aí começamos, falamos com o cara do Vander, né, do estúdio. Não, vai chegar, beleza, vai fazer, não vai fazer. Aí eu falava, vamos ouvir os beats. Aí a gente ouviu os beats. Os seus beats. Os beats dele. Aí vamos nos beats. Aí ele falou assim, ah, esse aqui é legal. Esse aqui é legal, esse aqui é legal. Aí, nada. Aí eu mandava beat para ele também. Ia, não ia. Escreveu alguma coisa? Aí eu ficava, você escreveu alguma coisa? Não queria ficar chato também. Na verdade eu escrevia, mas estava com vergonha de mostrar. De produção. Eu escrevia e não mostrava, entendeu? Estava inseguro. A parada começou mesmo. Um dia que ele resolveu mandar um beat. Um que ele tinha feito lá, que ele tinha achado. Ah, achei um bagulho aqui. Me mandou. Foi novembro. Novembro, dia 18 de novembro. Foi 18? Foi 18. É, eu te mandei... Deixa eu ver. Não, mano. Eu te mandei no dia 19. No dia 20 rolou o bagulho. Você escreveu. É isso, então. No dia 20 de novembro eu escrevi a primeira letra do bagulho. Caralho, 20 de novembro. Que irrepensa. Porque rolou aquela parada no Carrefour, tá ligado? Sim. E aí eu escrevi e mandei para ele. Aí ele falou, agora não vai ter como, né? Tipo assim, louco, hein, mano? Eu falei, mano, eu gostei muito desse beat aí. E a música era urgente. É, e tipo, não saiu ainda. Não saiu ainda. Não saiu ainda, mas é tipo uma parada que a gente sabe também que tem uma força... E ela é atemporal mesmo. Essa é atemporal. Infelizmente ela é atemporal. Porque os caras matam os pretos todo dia, né? Não tem nem... É, não é com data marcada. E aí, dessa música, a parada veio mesmo encaminhar mesmo, tá ligado? Tipo, essa música foi que deu o start para a parada andar. Aí depois disso, eu escrevi nesse beat dele. Aí eu fiz um outro beat. E fiquei ouvindo, ouvindo. Escrevi uma parada e mandei para ele também. Não, mas você... Não, mas você escreveu outro ou você me mandou aquele que eu escrevi primeiro? Que aí você falou, ah, tem esse beat aqui. Aí eu fui e escrevi a letra que virou a vai. É, não. Você tinha feito num outro beat. Aí eu falei, ah, essa aqui parece tal coisa. Aí a gente trocou só. Para ter uma ideia, tinha uma outra música que a gente ia fazer que virou... O que que virou? Tinha uma outra música que a gente ia fazer que virou uma parada minha. E... A Pensei, quando eu fiz... Quando eu falo Pedro e Bino aqui... Era para ser o Pedro e Bino Carga Pesada nós dois. Mas aí o Kamal, ele fala, essa daqui ficou da hora demais, velho. Não, não foi isso não. Não foi isso não, eu vou te falar o que foi. Eu escrevi a primeira parte. Caralho, isso tá mal gostoso, velho. Quando eu fizer alguma coisa... Eu escrevi a primeira parte. Aí ele tinha saído. Aí eu voltei. Aí ele voltou e não passou no estúdio. Ele saiu... Ah, tá. Tipo assim, ele saiu do projeto. Não, não. É que assim, eu durmo cedo. A gente é tipo, faz horários diferentes, né? É. Então funciona mais à noite. Aí tipo, o Kamal é mais da uma, da uma da tarde, duas... Às cinco da manhã. Até às cinco da manhã. E eu é tipo, seis da manhã até às nove da noite. O horário comercial. Já tô esgotado. E aí tipo, o Kamal fez, tava escrevendo, eu falei, vou comer um bagulho, pá, não sei o que, já era quase oito horas. Aí eu tipo, mano, já ficou tarde. Aí quando eu desci, eu falei, e aí a letra lá que você ia começar pro nosso? Aí ele falou... Demorou demais, eu fiz uma música inteira. Escrevi a parte toda. Eu falei, caralho. Pô, mano. Mas do caralho, né? Mas é isso, né? Aí é dessa época pra cá que o bagulho realmente tomou um rumo. E agora a gente já tá com quase tudo encaminhado. É, duas músicas. Duas músicas, uma capa. Eu querendo falar do projeto, né? Eu falei, então, mas o projeto tá ganhando dimensão. Temos duas músicas. Não, não, não. Tem mais. A gente já tá... Tem mais. A gente não quer fazer muita coisa. A gente meio que... Vai livre. Vai fazendo, mas ao mesmo tempo a gente falou assim, vamos fazer assim? Porque a parada não é nosso projeto daqui pra frente, tá ligado? É uma parada que a gente quer fazer nesse momento. Sim. É um skit mesmo, tá ligado? Entre a música que a gente tava fazendo e a música que a gente vai fazer, é esse skit aqui agora. E que foi por isso que eu coloquei o nome também, que eu dei a ideia do nome. Mas a gente fez e pensou. Eu falei, vamos fazer assim, vamos botar uma meta. Que ele trabalha assim na meta também. Tipo, meta de dieta, de hora de dormir, de tempo de usar o celular. Vamos fazer cinco músicas. Caraca, é um estilo de vida. Duas produções minhas, duas produções suas e uma de alguém de fora. E aí a gente tá chegando, tipo, falta uma música, na real. Sim. Minha. Porque eu estava pintando um quadro. Não é, cara. É que tipo assim, aí eu mostrei os beats. Ele falou, gostei desse. Aí eu fiquei ouvindo no beat, mexi, ele gravou o making of tudo. Daí ele voltou no outro dia, eu falei, acho que não é aquele beat. Mas é novo. Ele leva muito uma. Tipo assim, não, acho que não, mano. Vamos fazer de novo? Não, não, não. Não tem esse bagulho. Ele mais não gosta das paradas dele mesmo. Aí você tem que ficar incentivando o cara. Não, não tá bom, cara. Vamos lá, velho. Mas assim, tem hora que ele faz a parada, eu falo assim, não sei, mano. Tem algum bagulho aqui? Eu falo, mano, tá da hora. Já foi. Mas tem hora que também eu entendo, tipo, quando ele mixa uma parada nossa, mesmo que seja produção minha, ele fala, mano, eu acho que dá pra fazer um bagulho aqui assim. Eu falo, mano, já tá da hora já. Aí ele vai mexendo, porque quem trampa nisso não termina, abandona. Ou alguém tira da mão da pessoa. Isso é terrível, isso é terrível. E aí ele fala, mano, dá pra mexer um bagulho aqui. Aí eu falo, putz, mano, tá da hora já. Aí o que acontece? Ele acorda às seis horas da manhã, eu acabei de dormir praticamente. Então ele vai e mexe, aí ele fala assim, fiz um bagulho aqui. Ouvei. Então, na madrugada, na madrugada eu faço uma... E acrescenta. Na madrugada eu crio uma ideia e de manhã ele termina a parada e fala, ó, o que eu fiz aqui. Não é a ideia que você... É meio isso. Mas, tipo, vocês têm uns dias da semana, ó, tal dia, tal hora... A gente tá junto toda hora, mano, no estúdio. Não tem como, mano. Mas às vezes, mesmo estando junto lá e tal, às vezes a gente não trampa, cada um trampa suas coisas, tá ligado? E às vezes a gente tem que parar e falar, ó, cola aí, vamos agilizar aquele bagulho lá agora? Geralmente eu que faço. Mano, minha cabeça é um bagulho de louco, né, tio? Pra mim nunca tá acabado. Vocês não têm uma métrica? Ó, mano, a gente vai lançar uma música por mês, porque a plataforma pede assim pra movimentar e o canal... Não, não, não. Nisso daí a gente é da mesma forma que a gente fazia arte antes. O que é bom e ruim. É ruim porque a gente não se adapta ao que é o mercado, ao que o algoritmo pede. E sei lá o quê. Mas é bom porque a gente faz o que a gente quer fazer. Ah, e é tipo... A gente é autêntico, tá ligado? A gente pode fazer uma música por dia se a gente quiser, tá ligado? Até mais que isso. Ainda mais eu e ele junto, tipo, com todos os equipos, com todas as paradas. Mas não é essa a intenção, entendeu? Tipo, a parada pra nós não é isso, tá ligado? É uma música que faça sentido, é uma parada que faz sentido. Essas músicas que a gente lançou, o clipe, tudo que a gente fez, desde capa até de quando a gente começou a pensar as coisas, é uma parada que, tipo, tudo tem uma história, tá ligado? Quando a gente começa a contar aqui, começa a lembrar. Fala, caralho, aquele dia que pensou o nome. O dia, tipo, que mandou o beat tal e que você escreveu. Então, tipo assim, é uma parada que tem uma conexão que daqui a 30 anos alguém vai perguntar, a gente vai falar assim, porra, mano, rolou assim. E tem uma coisa. Como é muito da espontaneidade, nem tudo é, tipo, assim, mano, eu acho que a gente tem que chegar numa parada e fazer, não sei o quê. Por exemplo, o clipe de Fôlego. É, a gente tinha a ideia, a gente ia lançar uma outra música antes, aí Fôlego foi ganhando força na nossa mente mesmo. Vamos terminar ela, porque eu acho que a outra, ela é mais legal pra um outro momento. Aí falou, vamos gravar tal dia? Ah, tem que falar com fulano, tem que falar com o Tiago, tem que não sei o quê. Aí, adiou uma outra parada. Vamos montar um grupo, pensar uma ideia. Montou o grupo, ninguém tem ideia nenhuma. Aí a gente falou assim, mano, vamos marcar um dia pra gravar? Aí o Slim falou, tal dia ele pode. Falei, beleza. Pode mesmo? Pode. Falei, já fechei o dia, então. Fechou. Aí falou assim, qual é o roteiro? Não sei. Vamos ver. No dia. Vamos gravar onde? Não, a gente fala, onde a gente vai gravar? Vamos gravar aqui, mano. Vamos gravar aqui. Pode sair, vamos gravar aqui. Aí, tipo assim, a gente pode gravar, por exemplo, o clipe de Pensei. Eu gravei no apartamento dele, porque ele não tava. E aí... Porque ele não tava, é foda. É, sim, porque também não ia atrapalhar a rotina e tal. E ele não tava, ele tava na casa da mãe dele. Você fez uma cirurgia e pai tava em repouso. Aí falou, mano, agora eu não posso mais gravar clipe na minha casa, porque você já usou a minha casa, tá ligado? Aí falou, mano, vamos gravar por aqui, porque a gente também tá pensando na Covid, no nosso bem-estar, no bem-estar de quem tá lá. A gente não tem saído mesmo, tá ligado? E aí falou, mano, e se a gente aproveitasse o espaço aqui assim, aqui assim, aí vagou um lugar aqui assim e tal, vamos fazer. Aí definiu o lugar, definiu o dia, definiu o lugar. Na hora que a gente, o Slim acordou, aí ele esperou o horário que, mais ou menos, geralmente eu acordo, ele viu que eu abri a porta lá do lugar onde eu tô ficando, colou lá. Falei, e aí? Tá vindo aí, tá hora. Eu falei, é, eu falei com ele ontem, que você falou que ia falar com ele. Não, ele falou que tá hora, tá vindo aí, tá falando, beleza. Aí eu falei, mano, eu olhei em volta assim, ó, eu tô num lugar que, tipo, tem umas coisas guardadas. Eu falei, se a gente usasse esse bagulho aqui? Não, pode ser, mano. Aí a gente usou, usa isso pra minha parte, não, aquela parte, o acrílico, tá na minha frente. Sim, sim. Aí ele falou, usa isso pra minha parte. E aí ele falou, nossa, dá pra fazer isso aqui. Ele falou, não, dá pra fazer isso aqui pra nós dois também e tal. Aí ele olhou e ficou pensando, e a cabeça dele é muito a milhão mesmo. Aí ele falou, eu vou ali comprar um negócio ali, eu tava almoçando, vou ali comprar um negócio ali. Saiu, falou, comprei uns plásticos. Não tem jeito de estar com plástico. Ah, entendeu. Aí a gente gravou a minha parte e tinha que gravar do lado da casa dele, ali no apartamento do lado dele. Gravou a minha parte, eu falei assim, mano, eu vou fazer uma parada aqui e depois eu subo. Aí eles foram gravar a deles e depois foi gravar a minha. Aí na hora que eu vi o que eles estavam fazendo, eu falei, que loucura, velho. Embolando todos os bagulhos do plástico bolha. Aí ele, não, mano, eu acho que a ideia disso foi, mano, da hora. Que louco. Então a gente definiu tudo na hora. A foto da capa, a mesma coisa. Vamos fazer a foto, tá, gente? Vamos ver aqui, não sei o que lá. Aquilo ali é uma foto de celular, mano. Salve, Robinho. No chão. Isso. No meu apartamento também. É, no apartamento dele. Não, não posso mais usar o chão, velho, cara. Se vazar um vídeo meu com a gata, eu vou saber que é o meu chão. Só eu tenho o taco. Aí a gente colocou a parada lá, fez a parada de celular, passou pro iPad do Robinho, aí o Robinho falou, se fizer assim, ele falou, ah, vamos levar pra casa e pensar aqui uma cor e uma letra. Que audácia. Combine. Cúpica de Blackmagic faz o bagulho de celular. Combine assim e tal. É, meio isso. E aí ele riscou. E aí ele falou assim, se fizer assim, eu falei, mano, pode ser um pouquinho mais tal. Aí o cara mesmo que falou assim, assim, mas tipo, ele não queria deixar aquele. Eu falei, é esse aí. Acabou. Não, eu vou mexer depois. É esse. Que aflição você deu pro cara. É esse, mano. Não, eu queria fazer mais bonito. Não, mas às vezes as melhores coisas funcionam assim. É o lance da criação de, ah, acho que não tá bom. A foto da capa do Nuno do Corduco, o Flávio Samelo, que é nosso amigo, é meu amigo de escola. E eu chamei ele pra tirar essa foto. Aí ele tirando as fotos, meio fazendo pose. Eu nunca saí bem em foto, fazendo pose. E aí, uma hora eu abaixei a cabeça, meio proposital, e ele tirou essa foto. E aí eu olhei, falei, deixa eu ver. Aí eu tava vendo, aí tinha uma foto minha de cabeça abaixo. Falei, é essa aqui. E ele falou, não, mas a luz tá estourada, vamos fazer outra. Falei, a outra foto não vai sair assim. É essa foto. Não, mas, falei, Flávio, acredita em mim. É essa foto aqui. Que louco. E aí a foto tá na capa do bagulho. Aí ele falou... Acabamos a amizade, mas saiu. Aí ele falou, você não sabe o tema do disco qual que é? Então deixa que eu conduzo o bagulho, mano. Não, mas é um pouco isso também. Tipo assim, depois de um tempo o cara fala, entendi, mano. Que louco. É, mas eu acho que é isso que a gente tá falando. É a parada que você pode fazer e refazer, mas nunca vai ser a mesma coisa. Tipo, pelo menos na minha visão, assim, de viajando, é... Mesmo que, às vezes, sei lá, pegar um exemplo, um casal, né? Terminou e fala, vamos voltar onde a gente se conheceu, não sei o que, blá, blá, blá. Vamos tentar a mesma coisa que vai voltar tudo. Não vai voltar. Todo universo, tudo em volta é outra coisa, tá ligado? É um outro tempo, né, mano? Então, tipo, numa foto, nas paradas, às vezes num bagulho que você tá tocando ali no instrumento, você, puta, bateu a mão ali, puta, é... Ah, vou fazer e refazer. Não, mano, é isso, tá ligado? Não sai igual depois, né? Não é um erro, na real, é uma escolha, tá ligado? Tipo, às vezes o cara, ah, tá estourando, não sei o que. Não, mano, mas é isso. Acho que isso transmite o sentimento que eu quero. É que nem quando a gente perde um beat e tenta refazer. Ah, já era. Ah. Quem perdeu o beat? Nossa, ele olhou condenando tão... Não, não é condenando, não. É que esse malandro aqui faz vários bagulho da hora. E eu falo, não, mano, é aquele lá. Ele, não, viado, eu só tava treinando só, só tava vendo... Não, mas isso é um bagulho da hora, só que, tipo... Que é aquela visão que você tem e ele, tipo, não conseguiu ter a visão do próprio bagulho porque é muito natural. A convivência que a gente tem com o que a gente tá fazendo é diferente de quem tá vendo de fora. Mas no meu caso, por exemplo, eu tava fazendo um beat numa live uma vez e aí eu vou me empolgando com o beat e o autosave me travava, porque de 5 em 5 minutos ele parava o que eu tava fazendo. Caramba, eu tirei o autosave. Tirei o autosave. Perdeu o bagulho, putz, mano. E não um só, né? Tipo uns 3, 4, mano. E você não lembra? Uns 3, 4. É Ctrl S, você não lembra? É Ctrl S pra... É, é. Command S. Command S. É o nome do Windows. Ela quer uma trampo, perde o... Janelinha. Mata a vibe do beat. É, tipo, é tão simples, mas você não vem, né, mano? Eu perdi uns 3 beats bem bons nessa pegada aí. Isso é bem triste isso, hein? Mas, beleza também. Aí, quando o otimista que fala assim... Não, não esquenta não, não era pra ser. Vai vir um muito melhor. E a sua alma tá sangrando no seu corpo. Perdeu o beat. Vai vir um muito melhor, eu falo. Kamal, perdeu o beat, mas tá tudo bem. Igual quando você quer lembrar uma parada e a pessoa fala assim... Mano, eu ia falar uma parada e esqueci. Eu falo, era mentira. Aí você fica puta mesmo. É, tá uma neurose. É como se o meu beat fosse mentira. Mas tá tudo bem perder um beat também. E quando você sonha, você já sonhou com música? Vocês já sonharam? Já. Tipo assim... Eu escrevi uma rima inteira sonhando que eu esqueci. Mas também teve uma que eu lembrei uma boa parte. Era louca. E quando você sonha com a rima dos outros que não existe? Eu já sonhei com uma música do Emicida que não existia. Era foda. Eu falei, pô, eu queria pegar pra mim. Porque ele não tem essa música. Tá na amarela no 2. Tá na amarela. Não, não tá. E aí eu falei, caralho, velho. O que? Não, no 2 vai sair. Não lembrei, mano. Mano, dá um ódio, né, mano? Mas no sonho parecia mais legal também. Depois eu lembrei. Eu falei, ah, mas... Eu tenho uma parada de, tipo, pensar uma rima. E como eu não tenho o método Jay-Z de decorar o bagulho. Na hora. Pensar uma rima e falar... Aí ela vai elaborando mais na minha cabeça. E aí quando eu vou escrever, só vem as primeiras duas linhas. Você volta lá pra escrever, não vem, né, mano? Vem as primeiras duas linhas. Tipo assim, eu vou tomar banho. E eu penso numa rima. E aí eu falo assim, não vou esquecer, não vou esquecer. Aí você sai, aí uma pessoa fala um bagulho. Aí trama outra pessoa, não sei o que. Acabou também. Acho que quem... Acho que o... Oh, mano, esqueci o nome do mano que produziu o Sabotage lá. Era mentira. O Ganja. O Ganja. Mentira. É, mentira. Ah, esquecer era mentira. Ele não existia. Você inventou um avatar na sua cabeça. O Ganja... O Ganja, ele falou que deixava o Sabotage com o mic ligado, gravando, uma parada assim. E, tipo, deixava livre. E ele falava o que quis. Era meio... Porque, assim, eu cheguei lá na casa do Ganja, um pouco depois do Sabotage morrer. E eu acompanhei um pouco de fora, né? E vi umas imagens do maníaco, do Rodney Sugita. Era meio isso. O Caderno de Sabotage era, tipo, um bagulho meio maluco. Enquanto ele tava virando a folha, ele falava o que vinha na mente e ia... E gravando. Gravando. Misturava um free, né? Que doido. E aí a parada era mais solta por isso, tá ligado? Por isso que tinha essas pausas, né? E era como ele funcionava melhor também. Era como ele funcionava melhor. O disco póstumo é isso. Tipo assim, ah, isso aqui eu vou virar um refrão. Isso aqui é uma rima. Isso aqui é não sei o que lá. Era meio isso, tá ligado? Que é um papel de produtor também. Sim, de entender o limite do mano. Ou de, tipo, forma... É, de... Funcionamento do cara. Respeitar, mas depois mostrar pro cara que dá pra fazer daquele jeito também. Porque às vezes tem, tipo assim, tem que ser assim. Aí o cara não funciona. Aí já era. Trava, né? Tipo, trava o lado criativo do irmão. Que muito louco. Com o Sabota você teve mó vivência, né, mano? Você foi o mano que cobriu o... Primeiro show. É, antes do lançamento, na real. Caramba, você assistiu esse Yow aí? Que ele entrevistou o Sabotage? Tem umas conversas off aqui. Como é que foi esse bagulho aí? Tipo, como você chegou na MTV e... Ó, tem um mano ali que vai lançar um trampo... Exatamente. Não, é sério? Exatamente. É... Eu, meus mano... Não, não, quase isso. O que aconteceu foi o seguinte. O KLG era apresentador do Yow. Sim. E aí ele saiu, porque acho que diminuiu o tempo e ele queria fazer outras coisas também. Ele falava isso aí, que os caras queriam diminuir o tempo dele. Ele conseguiu aumentar pra uma hora e meia e, tipo, diminuiu pra uma hora. Aí ele falou, mano, eu vou fazer outras coisas e... E aí ele indicou algumas pessoas pra entrar no lugar dele. Aí ele indicou... Me indicou, indicou o Ebano, acho que o Rudy. O Rudy eu não tenho certeza se foi aquele que indicou, mas eu acho que sim. E a Tatiana, diretora na época, ela já me conhecia do rolê, mas não imaginava que eu pudesse ser alguém pra fazer teste pro Yow e tal, ser apresentador. Você já tinha essa onda de, tipo, assim... Não? Não. Experiência nenhuma? Nenhuma, nada. E aí eu fui, fiz o teste e ela falou que foi um dos testes que ela mais gostou. Porque, assim, tinha uma pauta falando do Farside. Aí eu falei do Farside e não só o que tava escrito. Falei, Farside, tal, LA, J. Della, Detroit, não sei o que, sempre o brasileiro. Vamos aí. E eu não falei só o, tipo... Vocês vão conferir agora que era formatado pra MTV. E ela gostou muito disso. Ela falou, o seu teste foi um dos melhores. Talvez o que eu mais gostei. Pode ser que ela tenha falado isso pra outras pessoas também, mas... Falou pra mim, velho. Aquele momento era seu. Caralho, falou a mesma coisa pra mim. Mas ela falou assim, eu queria muito que fosse você, mas a TV... Não, mas ela falou uma parada que é real. A TV quer muito testar o Taíde, que não tinha sido um nome indicado diretamente, então talvez ela não tenha pensado no nome do Taíde. A gente vai fazer o teste com ele, mas eu vou te dar um salve. Aí eu falei, beleza. Aí fizeram o teste do Taíde, o Taíde virou um baita apresentador. Na época ele não era, mas nenhum de nós era também, então não tinha muito... Tava em casa. E o Taíde é o Taíde, né, mano? É uma entidade do bagulho. E ela falou assim... E aí que eu acho que tem muita verdade no que ela me disse antes. Ela falou, olha, a TV fechou com o Taíde mesmo, mas a casa tá aberta pra você fazer o que você quiser. Reportagem... Não era tipo eu ir lá promover meu trampo. Era o que eu quisesse fazer. Aí eu falei, então tá. Não, peraí, peraí. Peraí, desculpa te cortar. Ah, é a propaganda agora. Mas como... Para, para, para. Não, não. Jiquiti, eu volto. Peraí. Jiquiti é o mais rápido. Como que ela falou que você... Tá preocupado, ela tá investindo na bolsa ali e o bagulho deu ruim. Você não tinha portfólio nenhum? Nenhum, nada. E ela falou, você pode fazer o que você quiser? Exatamente. Caraca. Não, escuta, agora que vem mais louco. Tipo, ela falou isso, eu falei assim, então... Tem um cara que não é muita gente que conhece ainda, mas que o Racionais vai lançar. Que cola com o RZO, já veio no MTV com o RZO, no Yo, e ele vai lançar um disco. E tá sendo muito esperado. E acho que o primeiro show solo dele grande seria legal cobrir. Ela falou, beleza. Exatamente isso. Beleza. Aí disponibiliza equipe, equipamento. Você vai lá e faz. Mas não me deu pauta, não me deu direcionamento, não foi pra saber quem era, acreditou no que eu falei. E eu cheguei lá no freestyle mesmo e falei, vou conversar com ele igual a gente conversa na van. E foi isso que aconteceu. Aquela entrevista é isso. Caraca, mano. Você viu essa entrevista aí? Quem não viu? Quem não viu? Quem não viu não é o rap. Quem não viu, sai daqui. Isso ali, ó. Não, você fica. Tem um infiltrado. O mano da bolsa de valores. O trader. Parece que foi um barato, tipo, não, tem que ser assim, a equipe vai lá e parece que foi tudo escriptado pra você. Mano, que louco. Obrigado. Não, na real foi bem assim e ela me deu a liberdade de fazer outras paradas e com isso aí foi pra outras matérias. Tipo, eu entrevistei o Bambata, entrevistei o MV Bill, entrevistei o Assassin, entrevistei quem mais? Tem mais. O Dead Press. O Dead Press. Uma galera, tipo, foi nessa parada, tá ligado? Foi nessa bala aí, tipo, gostei do que você fez. Tem uma matéria que era, tipo, da Nova Escola, né? Que foi uma parada que rolou na São Bento, que eu também dei a ideia de fazer. Caralho, e quem era os nove Escolas dessa época, você lembra? Era o Zen, o Elo, na verdade não era só o Elo, acho que era o Rimahara todo. Acho que eu lembro dessa, acho que eu lembro dessa parada. É, porque era o pessoal que ia tocar num evento ali, tá ligado? Ah, acho que eu lembro desse rolê. Pode ir pra... Ali na São Bento. Então, foi isso, tipo, eu cheguei realmente com a ideia e falei e foi, rolou. Caraca, mano, que muito louco isso, que moral, hein? Isso eu tenho até hoje aí, quer dizer... Não, e chega... O cara tá escotando camal aí pro Faustão lá, velho. Isso aí não vai dar... Eu queria falar em exclusiva. Três, quatro, apresentador não tá dando a repercussão do mano, né, mano? Não tem como. É mesmo? Não tem o mesmo peso. Sei lá. Sem maldade. Nem ele mais tem. Nem ele mais tem. É aí que você vê que é muito mais, né, do que o bagulho infame. Tipo, o cara é o cara, mano. Ele é o cara pra quem gosta dele e ele é o cara que as pessoas gostam de não gostar também. É, mano. Caralho, vou odiar quem agora, mano? Estou tão solitário. Vou falar mal no Domingão de quem, velho. Eu gosto do Tiago Leif, caramba. Não, e tem a pessoa que, tipo assim, não gostar do Tiago Leif não é a mesma coisa que não gostar do Faustão. É verdade, mano. Tem uma parada história. O Tiago Leif fica lá 30 anos também, aí daqui a pouco começa. Ele é bom, mas é, tipo, ele foi pra um lado que, às vezes, ele não tá sendo muito bem aproveitado pra aquela parada, tá ligado? Ele revolucionou o jornalismo esportivo, mas falou assim, ah, ele é tão bom que eu vou fazer qualquer coisa com ele que vai dar bom. Tipo, coloca catupiry em tudo, coloca shoyu em tudo. É a mesma parada, tá ligado? Não dá certo. Ô, Islin, o que você acha que seria o hip hop sem essa figura de camada? Seria bem louco. Talvez, na real, mano, seria uma parada completamente diferente, né? Porque se a gente pensar nisso, ele existiria. Mas um monte de gente, um monte de caminho que outras pessoas seguiram e que fazem parte da parada não seria a mesma, tá ligado? Tipo, eu sempre acredito nisso, tipo, não dá pra falar que, tipo, ah, o hip hop não existiria se o Kamal não rimasse. Não. E o hip hop continuaria existindo. Mas a contribuição do Kamal, porque também foi um cara que me inspirou, saca, que tava um pouco antes de mim ali, que me inspirou, que inspirou um monte de gente que, tipo, que a gente conhece, tipo, desde o Leandro, do Rashid e um monte de outras pessoas que se inspiraram claramente, não, porra de claramente. É... Nitidamente. 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 Também, nitidamente. Ele tem alguma coisa contra nitidez? Isso? Isso a mente? Tipo, que faz a contribuição. E até, tipo, do meu trampo também tem gente que fala, caralho, mano, comecei rimando inspirado em você e tal. E a parada se torna uma outra coisa, da mesma forma que o Kamal começou a ser inspirado em outros artistas, tá ligado? Então, tipo, assim, seria uma cena completamente diferente, tá ligado? Sim. A contribuição do trampo dele, a contribuição de tudo que ele fez, é uma coisa que, tipo, não tem como a gente imaginar. Existiria o hip hop, mas seria... Faltaria alguma coisa, talvez. Uma coisa seria completamente diferente, tá ligado? Eu tô igual quando você tava falando do Big Brother e o Jim falou, tô aqui, agora eu, tipo, não queria estar, tá ligado? É que eu tô na conversa. Pera aí que eu vou falar de você, filho. Pera aí. Segura, filho, deixa eu falar aqui. O pai defende. O pai tá conversando. O pai tá conversando agora. Então, acho que é isso, tá ligado? Tipo, a contribuição é muito importante, né, mano? Independente de, tipo, há discos que venderam milhões e não sei... Às vezes a pessoa vendeu milhões e não tem contribuição, né, mano? Quem que você acha que é, tipo, sei lá, a cria do latino depois? É. Não te comparando com o latino, irmão. Longe de mim, entendeu? Mas é tipo assim, você entende? Tipo, ah, e tipo, tem vários caras... Mas que bom que ele era estéreo, né, mano? Tantos caras que... Mas tem o macaco. Macaca da hora. Uma parada que é, que tipo assim, você também deve ter grupo que, tipo, te inspirou muito e que não estourou, velho. Sim. Saca? E que, tipo, pra galera, assim, tipo, vai falar, caralho. Aí você olha e fala, porra, mano, mas isso aqui, na época, foi muito importante pra minha formação musical, saca? Tipo, pra minha formação como artista. Então, eu acho que isso é uma parada que tem muita gente que não tem noção, tá ligado? Tipo, eu acho que a importância do Kamal, tipo, de... Em tudo, da Academia Brasileira de Rima, tá ligado? Tipo, que foi a primeira parada que eu vi dele, não só solo assim, mas que... E que trouxe a parada do freestyle, e que fez a... Eu curti freestyle, etc. E tantas outras pessoas. Tipo, mano, contribuiu demais, tá ligado? Muito, muito mesmo, assim. Tipo, não dá pra imaginar a mesma cena sem o Kamal. Essa que é a real. Não dá pra imaginar a mesma cena de Rima e Rop sem o Kamal. Foca no Kamal. Não, foca não. Foca na missão. Aquela chora, aqueles quadros que o cara chora. Não tá aparecendo... Não tá aparecendo um pai quando fala, vai filho, dança aquele... break aí, que eu te ensinei lá em casa. Não, o pior não é quando eu te ensinei. É quando a pessoa fala assim... Nossa, que bonitinho, tá dançando break. Aí a pessoa, o moleque, vai e dança de novo. Aí vem a visita, ele fala assim... Dança o break aí agora. Dança aí, filho. Vai, vai, vai. Vai, vai, de novo. Mas você gosta tanto. Me dança um break danado aí, ó. Mas não agora, pai. Agora eu lancei o site, as camisetas, a caneca, tá vendendo. Dança, dança, dança. Põe aquela roupinha lá. Eu liguei. Ô, pai, já tem 20 anos. Não cabe mais. Não cabe mais a roupa. É o Kiko, né, velho? O moleque vira o Kiko. E tem uns bagulho de youtuber que é isso aí, viu, mano? Que as crianças dão dinheiro ali quando é pequenininha. A mãe tava... A menina tá quase 30 anos e abrindo boneca. Continua a mesma coisa. É, abrindo coisa de boneca. Aquele moleque que viralizou... Aquele moleque que viralizou quando ele foi no dentista e tava anestesiado. Ficou bem louco. Ele ficou assim... Aí tinha um site, tinha camiseta, tinha... Essa menina que fala as palavras difíceis aí. Ela já fez propaganda do banco. Aí esse moleque fazia show, como? E aí ele dentista. O cara dava a anestesia e ele ia. O moleque viciou na anestesia. Hoje tá em tratamento. Hoje tá na anestesiolândia. Ai, cara. Eu perguntei a respeito da contribuição, mano. Imagina, né? O cara vai agora só com você. Chilou, Chilou, Chilou. É, anestesia. Agora vamos começar o show. Aí o cara entra, o dentista vai lá e... Pera, Chilou, a introdução. Nossa, não sei o que o dentista vindo. Aí tira a toalha. Is this real life? Ai, mano. O moleque sai desmaiado do bagulho. Ai, cara, acabou a anestesia. Vai, chup. Ó, ele tá voltando normal, tá voltando normal. Bom, agora só funciona hack. Nossa senhora. Parou o efeito. O cara só funciona hack. Tem que dar a anestesia de... Geral pra cirurgia. De, como é que é? Mata leão, meu. Caralho. Eu perguntei a respeito da contribuição, mano. Exatamente por isso. O pai catou e ele não queria aprovar aquilo. E eu entendo por causa da criação dele. Veio mais lá do norte. Queria o melhor e achava que aquilo era uma parada que não dava futuro nenhum, saco. Então, tipo, o que que aconteceu? Ele tentou quebrar meu skate e não conseguiu, fez eu queimar meu skate, saca? Tipo assim, é uma parada cabulosa. Novinho, novinho. Tipo assim. E é uma parada que isso acontece, mano, num filme. Meu filho tá assistindo o filme da menina. Não rasga dinheiro, mas queima, tipo isso. Da menina, tá ligado o filme da menina lá que começa no skate? É, eu não assisti ainda, preciso ver. Que tá aí na Netflix. Tem uma cena igual, o pai dela queima o skate dela. Pô, o meu só escondeu o meu. E aí, tipo, essa parada de estar na Olimpíada, um bagulho que eu não tinha como defender naquela época, é porque eu não conseguia mostrar pro meu pai que o bagulho podia ser uma profissão, saca? Mesmo o skate não sendo o que ele é hoje, as pessoas já conseguiam sobreviver ali, tá ligado? Tipo, pelo que ele queria, no pensamento dele, arrumou um trampo numa empresa, carteira assinada, eu podia viver do skate, tá ligado? Eu tinha que debater com meu pai, com meus tios, pra falar, mano, nem tudo é isso, véi, dá pra fazer isso. E eu não tinha. E aí, quando eu pegava as fitas de vídeo e colocava lá, não tinha o mesmo impacto. Porque ele falava, ah, não sei lá de onde que é essa fita, os caras tão falando outra língua aí, não é braço? Então... Isso não dá certo no Brasil. Então, tipo assim, o fato... Ela tá falando outra língua. O fato de, tipo, de poder ter essa referência, mano, é uma parada que é muito foda. Porque, tipo assim, eu até acertava umas manobras, andava bem. Teve uns moleque que andava comigo, que eu passei uns códigos assim, uns QR Code ali pra acertar umas manobras, Betinho, de suíte, de nole. O moleque, mano, se ele tivesse seguido, focado e tal, teria passado pra pro, andava bem, já conseguia viver da parada, tá ligado? Mas teve um percurso meio ruim na vida dele, morreu muito cedo. Só que, tipo, é isso, tá ligado? Tipo, a gente não conseguia, mano. Você não conseguia mostrar pro seu pai que era outro caminho, tá ligado? Tipo... Tinha nada de concreto ainda. Tipo, não, não tinha nada. Nem alguém pra contar e falar lá, olha o chão. Isso é vagabundagem, velho. Aí você fala, é esporte, não é esporte, tá ligado? Tipo, e como é que você argumenta? Agora, tipo, com isso que tá acontecendo, eu fiquei muito feliz, principalmente pela Raíssa, tá ligado? Na idade dela, o fato do skate feminino, tá ligado? Que é uma parada que pros pais é muito mais preconceituoso. Dizendo, ah, minha filha vai ficar andando de skate aí, se esrolei, aí se quebrai, não sei o que, a menina... Cheio de menino na pista. É, cheio de menino na pista e não sei o que. Então, tipo assim, imagina agora a visão de qualquer pai pensando assim, o filho, porra, quero andar de skate. Eu vou querer ver meu filho lá. Vai lá. Vai lá, filha. Quem sabe. Ah, não sei o que. Saca? Eu... E isso é muito importante, mano, porque eu acredito que agora ela vai conseguir dar uma vida pra família dela muito foda. Porra. Tipo, se a galera com Big Brother tava ganhando dinheiro pra caralho agora nos últimos com publicidade, eu falo, mano, se essa menina não ganha, pelo amor de Deus, você tem que ser muito idiota, tá ligado? E tipo assim, e do sonho dela, da humildade do sonho dela lá, de tudo quando tudo começou, né, mano? É o conto de fada real, né, mano? Da vida real. Aconteceu mesmo. 2021, tá ligado? E bem rápido pra ela, né, mano? Então, tipo, é importante, mas eu entendo a galera também de pensar nisso. Ah, mano, não, mas o skate, não sei o que, vai abrir clube, vai tá a galera com aquelas calças nada a ver, com uma roupa falando que é não sei o que. Eu vou entrar lá no extra, vai ter, não sei o que, vai ter aquelas fotos esquisitas que nem saiu das Olimpíadas, que não tinha nada a ver com o skate. Os caras errando a manobra, os caras colocando como... Os caras comemoraram a medalha do Kelvin, aí o time Brasil, do COI, colocou uma manobra que ele tava errando nitidamente. É. Eu podia não falar nada, eu fui lá e escrevi, todo mundo falando, maravilhoso, aí tipo, alguém que não manja de skate, sei lá, Bruna Marquezine, falou, não, que lindo, não sei o que, não lembro se ela tava nesse, mas em algum ela comentou. E aí eu falei, apaga essa foto, por favor. Que você viu tecnicamente, barulho. Exatamente, e assim, eu pensando no Kelvin também. Aham. Porque é a nossa imagem lá, tá ligado? Eu já fiz isso em outras ocasiões. Teve uma vez que fizeram uma matéria sobre o Vale do Angabaú e tinha um cara caindo, e aí falaram que lá era um ponto de drogados e não sei o que, e bababá. E aí tinha um maluco assim, tipo... Aí eu mandei um e-mail pro jornal e falei que lá era um celeiro de profissionais, que tem vários profissionais que andavam no Vale do Angabaú, incluía nisso, e tal, 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 e não era bem assim. E aí saiu essa parada, eu não vi, mas um amigo meu viu, mais de um amigo meu viu e falou, mano, da hora que você mandou a ideia lá, porque os caras acham que é essa palhaçada aí. Uau. Sim, que foda. Então na hora, parece que eu tô só sendo chato. Mas não, a gente só quer que a parada seja bem feita, que é o bagulho que o Zinho tá falando. Vai ter umas fotos nada a ver? Vai ter. Cabe a nós falar o quê? Cabe a nós falar o quê? Fazer assim, ó. Aí, ó, tá vendo o que que virou? Ou falar, não é assim? Mas é importante, velho. Porque se a gente não fala, a culpa é nossa. Se a gente não falar nada, a culpa é nossa. Se a gente só falar mal, a culpa é nossa. Também. Não, mas também não é só falar mal, é explicar os porquê também. É orientar, né? Exatamente. Tem gente que não vai falar, tira essa foto. E se a pessoa perguntar, falar o porquê. A pessoa fala assim, que lixo, isso não sei o quê, e blá, 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 blá. Só isso, tá ligado? Sabe o que que eu acho que ilustra legal isso? A parada que o Flávio falou pra mim, deve ter falado pra você. Quando ele entrou na Nike, que os caras, a Nike queria entrar no skate e falou assim, não, nós já temos profissionais aqui, os caras que entendem. E aí entrou e ele virou e falou assim, mano, isso aqui não serve pro skate. Vocês querem fazer o bagulho de skate sem ter a galera que entende do bagulho, não vai dar certo. Foi isso por muito tempo lá, mano. Eles tentaram de um jeito, no começo ali, não rolou. Aí eles pegaram, montaram uma marca, uma outra marca, e não falaram quem eram os donos. Fizeram a parada, fizeram o celeiro, aprenderam mais ou menos, aí fizeram o bagulho de novo. Aí uma das primeiras pessoas, se não a primeira pessoa, que chancelou a parada e que tomou pancada pra caramba foi o Paul Rodrigues. Depois do Paul Rodrigues, a parada começou a virar uma outra cara, uma outra vida. E é louco que eu pude falar isso pro Paul Rodrigues, que eu fui fazer um evento, e era lançamento do tênis dele e eu era locutor. Aí a gente tava num jantar lá depois do evento, e mano, bagulho cabuloso. E aí eu trocando ideia com ele, nem lembro do que, mano. Aí a gente chegou no bagulho, e eu falei assim, você tem noção de que tudo isso daqui é por sua causa? Aí ele, pô, mas o pessoal me deu pancada pra caramba. Eu falei, mano, se você não tivesse tentado, o Eric Costa não viveria da parada como ele vive agora. E o Costa é o cara que te inspirou. Aí ele falou uma frase que eu nunca esqueci, que é, ainda bem, todo mundo falou que eu tava errado, ainda bem que eu cometi o erro certo. mas é muito isso, tá ligado? Tipo, é a parada do rap que também acontece muita coisa. O povo fala que eu sou do rolê aleatório, tipo, ah, eu troquei ideia com o Paul Rodrigues. Caramba, você tava tendo o Paul Rodrigues. Mas é o seu mundo, né, pai? É real, mano. E tipo, isso é uma parada que é importante, tá ligado? Porque às vezes o cara olha e fala, ah, o rap tá bombando, ah, eu produzo, sei lá que tipo de música eu vou fazer. Não consegue fazer. Ou se faz, o bagulho não tem a característica, tá ligado? É que tem uma parada de essência também, né, mano? Eu acho isso muito foda, tá ligado? Tipo assim, você pega as pessoas que entendem na parada e fala, oh, mano, é isso. Tipo, tira da frente. E é isso que vai acontecer. O skate vai ter uns tropeços? Vai, mano. Certeza. Vai ter umas marcas nada a ver vindo no embalo pra ganhar dinheiro. A gente tá num mundo completamente capitalista, tá ligado? tá formando a educação a respeito do skate. É capaz de ter skate na... É, faz dois dias. Esse que é o problema. Um time da Havan de skate, é capaz. Não, pelo amor de Deus. Não. É capaz. É. Não, volta, Camão. Volta. Mas... Tá brincando, é um exemplo. Põe o bagulho. É um exemplo, mas é, mas, né, os caras são, a gente, eu tô falando um bagulho real, tá ligado? Os caras vêm ali e falam, vamos ganhar dinheiro agora, é isso. Pior que é. É, mas, mano... Não, eu tô ligado, esse é o meu medo. A parada vai... Vai se firmar do jeito certo, tá ligado? Porque se ela não se firmar do jeito certo, ela não vai vingar. Essa que é a real, tá ligado? Não vai virar. É, na real, assim, eu acho que tem uma caixa preta ali que vai resistir por mais tempo com a informação mesmo real do bagulho. Essa é a parada. É, porque agora tem que cuidar pra não distorcer em um sentido do barato, né, mano? Então, voltando na pergunta, inclusive, mas, no ponto de vista de alguém que viveu a parada por mais tempo, internamente, eu acho que muita gente tava torcendo o nariz em relação a tudo isso que tá acontecendo, ao mesmo tempo que essas mesmas pessoas antes ficavam imagina se tivesse, imagina se tivesse, ou imagina se tivesse era de um campeonato que era uma rampa montada na rua, falando assim, acho que o skate não rola numa parada assim, X Games. Pô, é a Olimpíada Radical, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, o X Games tá chato, é só pra televisão, Street League. Ah, o Street League é no formato que a gente quer na rua, não sei o que, não sei o que lá. Ah, o Street League tá chato. Se o Street League não tivesse formatado a parada dessa forma, chegaria muito pior nas Olimpíadas, eu acho. Muito pior. mas aventureiro vai ter um monte, vai ter aventureiro com estrutura, vai ter aventureiro com ideias inovadoras que nunca vão dar em nada, mas é importante que quem é da parada esteja. E é isso que eu acho que, pelo menos, foi melhor preservado. Certeza que alguém vai fazer um shape de madeirite e vai achar que é isso. Não, é carrinho de rolemã, pô. Certeza que alguém vai falar, é só a madeira, pega um... É, isso, vamos vender. Isso sempre teve. Vocês vão ter um AVC na rua sem ver esse bagulho, não vai, mano? Isso sempre teve, imagina você tá no minhocão dando um pião. Alguém vai falar, é fácil, maluco. Não, mas já teve, isso aí tem desde que eu comecei a andar de skate, mano. Isso existe, meu primeiro skate, eu comecei a andar em 88, mas em 87, meu pai me comprou um skate. Como? Inveja as coisas. No mercado. No mercado. O skate não durou um dia. Lembra aquele rolê do mano ficar testando os skates de mercado? Sim, sim. O skate não durou um dia, o Aurelian, uma galera já testou. E pensando nisso, assistindo a Olimpíada com meu pai, no masculino, meu pai e minha mãe na sala, de madrugada, eles já teriam ido dormir, eles ficaram pra ver, porque eles sabiam que era uma parada que tinha muito a ver comigo. Minha mãe começou a lembrar da primeira vez que eu fui pro campeonato, meu pai lembrou desse primeiro skate que ele comprou. E a parada mais engraçada, eu falei algumas vezes, isso aqui agora vai ficar eternizado. O Kelvin tava errando e minha mãe falando, ah, porque o Kelvin, ah, porque não sei o que. Minha mãe virou a melhor, a especialista da parada. Comentarista. Em algumas horas, sim. E aí, o Kelvin tava errando. Aí, quando ele acertou o cabalero noziblante, que eu vou explicar pras pessoas que não estão vendo e que não entenderam a manobra. Ele veio, como se ele estivesse andando de costas igual o Michael Jackson, deu uma manobra que gira 270 graus, cai com a frente do skate no corrimão e sai. 270 noziblante, o cabalero noziblante, porque ele termina o 360. Na hora que ele acertou isso, o meu pai falou, que errou o bagulho. O meu pai falou, esse aí passou, esse aí passou. Muito bom. Ele deu dessas. Muito bom. Mas ele falou que errou o bagulho. Não, passou. Deu bom, esse aí passou. porque ele tinha tentado umas duas vezes já para poder ficar melhor na nota. Mano, na hora que ele falou isso, eu chorava, chorava, mandei mensagem para o meu irmão, falei, mano, você não sabe o que o pai falou. É, muito doido. Eu rachei. Mas eu achei do caralho assistir assim na Olimpíada, velho. Foi uma sensação muito boa. Porque assim, a Raíssa agora é a segunda skatista mais seguida no mundo por conta disso. Vai ser a primeira. Uma galera se aproveitando disso também, falando, ah, porque eu diminui o imposto, por isso que o skate se deu, né? É, rolou essa fita aí. O que é isso, mano? É, mas tipo assim, é uma tristeza que a Raíssa seja uma exceção. E a gente espera que existam e aconteçam mais Raíssas. Sim, sim, com certeza. Inclusive a marca que todo mundo bate e fala que não pode, que não sei o quê, tá incentivando isso. Tem um fundo comercial? Logicamente. Não, mas tudo bem. Mas tem uma, né? E tem várias Raíssas em São Paulo mesmo que apareçam mais Raíssas lá no Maranhão que aconteçam, porque assim... Mano, e sabe o que eu acho foda? Tipo assim, pensando agora, desculpa até te cortar, mas tipo, a galera já vai enxergar essa galera que tá ali no Vale agora, tipo diferente, tá ligado? Com mais respeito. Tipo, com respeito a mais, assim. A pista perto da minha casa não estava lotada. Isso é relativo. Uma galera, não, uma galera pensando assim, tipo, que tem uma cabeça ainda muito próxima do que o meu pai tinha, a minha família tinha, vai começar a enxergar aquilo de um outro modo. Mas ao mesmo tempo, vai falar assim, aqui não é lugar disso. Tem uma pista lá que não sei o que, e você não tá fazendo igual o menino faz, a menina lá é melhor que você. Tem isso também, vai acontecer muito. Não, mas só de ter o esporte... Isso já aconteceu, isso já aconteceu antes. Só de ter o esporte incluído nesses debates familiar, por exemplo, já vai ser muito louco, mano. É, e tem a parada de chamar de esporte também, tá ligado? Não, meu pai falando isso aí passou, eu chorei demais. Bom demais, e valorizou meus 33 anos em cima do skate. Só deixando marcado aqui, Bento continua o skate nas Olimpíadas, a Ágata, a mãe do Bento, o bagulho é louco, apoia mais ainda, o moleque gosta de verdade, vai que vai. O filho do Islin gosta de skate mesmo, gosta mesmo. Gosta, por incentivo seu? Não tanto por incentivo, mas por descoberta mesmo, tem um incentivo. Aí você é louco. Mas por descoberta, eu nunca forcei, mas um dia ele tipo, sempre andou o skate no porta-mala do carro, um dia a gente, na casa da minha mãe, eu peguei, ele foi dar um rolê e, mano, gostou real. Tipo, fala de skate, o brinquedo é fingerboard. Todo dia que eles se falam é fingerboard, é skate. Tem a ver com skate. Vocês trocam informação sobre o barato. Ele aprende, aprende com a mão, a manobra não sei o que lá. Pai, como que é aquela manobra tal que não sei o que? Sabe os nomes. Ele gosta mesmo, tem cinco anos, ele real gosta assim. E vocês têm uma brisa de tipo já com um pouco mais de idade assim, falando para os... Não, na minha época, quando nós... Puta, mano. Quase. Quase. Eu tenho isso, mas, assim, ao mesmo tempo, eu me sinto junto ali, tá ligado? Tô ali na parada. eu real, tipo, o respeito que eu tenho dos moleques mais novo que eu e... Sei lá, da geração que veio antes de mim também, tá ligado? Em quem eu me espelhava, tipo, eu tenho o mesmo respeito do Rui Moleque que eu tenho do Tiago Lemos, tá ligado? E eu, de certa forma, tava só ali fazendo a minha parada mesmo. E isso eu acho da hora pra caramba. Mas eu tenho, de vez em quando eu falo, mano, quando eu falo, ah, eu passei pra profissional em 98, eu comecei a andar em 98, eu falo, caramba, tipo, eu comecei a andar em 88. Não, o cara fala, não, andar mesmo, eu tinha um ano de idade. Bom, eu não sei se vocês estão assistindo os outros, os outros, as outras modalidades e tal. Caraca, achei que era o filme lá, mano. Quem? A série da Netflix, que você falou. Falei, mano, é uma série nova, de skate? Já lançaram, caraca, mano, a mídia rápida é demais. Eu tô sem TV. Mas o que eu percebi, mano, na rapaziada do skate? Mano, todo mundo se celebra, parça. Então, isso é uma parada que a gente, isso é uma parada que a gente bateu de frente mesmo e o meu pessoal falou, mano, não é assim que funciona, de torcer contra. Tipo, como se fosse um Brasil e Argentina e o... Tipo, eu quero que ele se ferre. o maluco batendo o pênalti. Errou! Não, isso aí não... Eu tava desistindo... Eu comemorei muito quando a Momiji já acertou o Big Spin Rock. E ela ganhou da Raíssa. Isso não tira o mérito da Raíssa, não tira o mérito do que a Raíssa fez. Eu fiquei triste quando a Raíssa errou o Smith de Beck. Ah, e até o próprio Yuto, né? Tipo assim, tipo assim, mano, eu curto o skate dele, saco? Você queria andar pra caralho. Então, o cara acerta uma parada ali que você fala, mano, isso é uma evolução do skate, tá ligado? Isso é uma parada que contribui muito pro skate. Não tipo assim, ai, não, o Brasil, tem que ser o Brasil e o outro cara. Não, mano, é o skate. E o skate se celebra. A Raíssa, quando acabou a parada e ela ficou em segundo, segundo. Ela é a mais mencionada, talvez, porque a gente esteja no Brasil, mas nas mídias que eu sigo, gringas também, só falam da Raíssa, tá ligado? Que louco, mano. Ela cumprimentou todas as minas quando acabou o campeonato. Assim que acabou, anunciou a medalha. E a nenhum momento ela tipo esmoreceu, tá ligado? Ela e a Marjolin, que a mina que ficou em sétimo, eu acho, que é das Filipinas, que eu também já sigo, faz uma cota, já acompanho, né? Ela vibrava, essa mina mesmo, ela caiu, tomou um rola, procurou o boné, deu risada, olhou, tipo... Foi muito o espírito do skate mesmo. Porque é o espírito da parada e a gente não celebra o erro do outro. A gente incentiva. A mina que ganhou, é que agora, todo mundo sabe, né? Mas todo mundo sabe quem é. Mas a Raíssa e a menina que ganhou, em 2019, elas disputaram um campeonato na gringa, em Mineápolis. Quando acabou a parada, eu lembro que eu mostrei isso pro Slim, acabou a parada, elas tinham descido corrimão e não sei o que, aí elas se encontraram num canto da pista assim, tipo, por acaso, tipo, foi dar uma manobra, parou lá, aí fizeram a guerra de dedão, tá ligado? No meio do campeonato. Elas tinham 11 anos, mano. Que muito louco, mano. Aí eu falei, mano, elas são crianças também. Aí vem, voltando de novo nesse âmbito aí, alguém falando assim, é, mas ela vai ter que ir para os centros de treinamento e vai, isso é como se ela fosse, é, tem gente que não quer liberar o trabalho infantil e agora ela vai mudar a vida, aí tipo assim, irmão, sai daí, mano. Sai dessa cor, mano. Tá ligado? E ainda bem que é o bagulho que ela realmente gosta, mano. Sim. Não é uma parada forçada, não é tipo... É a pressão da mina e agora abandonando a energia dos treinamentos. Porque essa parada, porque uma parada que é ruim é essa parada assim, treinar, centro de treinamento, isso eu discordo. Porque a parada é andar, mas mostrar que, tipo assim, eu estava tentando, estava me, estava botando, tipo assim, uma coisa que a gente fala assim, eu estava tentando botar essa manobra no pé, né, para deixar o bagulho acertar quase toda hora, para quando eu for num outro lugar, essa manobra flui. Eu vou assim, eu preciso treinar. Não. Aí eu discordo. É que cai igual no barato da música, né, mano? Tipo, mano, eu preciso fazer uma música aqui porque esse mês eu não soltei nada, tá ligado? Sim. Mano, você ficou por obrigação, bagulho e rouba a brisa. Mas tem uma galera que vive isso, né, tio? Aí o artista, o artista, ele tem sim. Que vive na busca do hit, vive na busca de viralizar, tá ligado? Isso é terrível, mano. Porque aí você não tem paz nunca, né, mano? Compulsoriamente você tem que criar, tem que fazer alguma coisa para... Eu acho que tem gente que funciona bem assim, saca? Tipo, eu não gosto de julgar porque às vezes tem gente que funciona bem assim, mano, tá ligado? Então, mas teve artistas que funcionaram muito bem assim e espanaram com pouco tempo de existência. Não, sim, mas tipo assim, tem gente que só funciona assim. É. Entendeu? Aí tipo, é um bagulho que você respeita. É, mas aí quando uma parada não funciona também, já tipo, acabou a vida, mano. O que eu acho é que você tem que seguir uma vibe natural sua, tá ligado? Aí o artista tem que fazer igual vocês fazem, tipo, não, peraí, mano. Esse daqui é o nosso projeto, a gente vai fazendo o nosso tempo. Mano, mas a gente vê isso, tipo, numa conversa que a gente teve com um dos meninos, assim, sei lá, tem 18 anos e uma hora ele tava conversando comigo que tipo assim... o que ganhou a batalha que eu apresentei que o Islin foi jurado. Tipo, ele falando pra mim que tipo, tinha problema porque os caras queriam moldar o som dele e ele falou, não, mano, não quero... Mano, você vai estourar, você tem que estourar. Mano, eu não quero estourar agora, eu quero fazer minha parada do jeito que eu acredito, tá ligado? E essa maturidade num moleque de 18 anos é muito rara, mano. E assim, é muito louco que os caras queriam moldá-lo, ele nem sabia qual era o som dele porque com 15 anos você não sabe exatamente o que você quer da vida. Ele nem sabia qual era o som dele, mas aí ainda bem que o espírito rebelde foi bom o suficiente pra falar assim, não, mano, não é isso aí que eu quero não. mas seguiu na procura. Não falou assim, eu sei o que eu tô fazendo com 15 anos e continuo estudando a parada até hoje. Mas sei o que eu não quero fazer, né? Isso eu não quero fazer. Isso é importante. Ainda não sei o que eu quero fazer, mas isso aqui eu não quero fazer. Exejo muita sabedoria também você falar não pra alguns bagulhos. Sim. Mas por que não? Mas a maturidade dos caras é isso. Quando brilha o olho mesmo, quando deslumbra mesmo, quando deslumbra acaba não vislumbrando. Mano, e em qualquer coisa, né? Tipo, os caras montam, tem lugar que você vai que vai ter 10 salas assim e os caras vão pegar todo dia um moleque e vão falar, não, entra lá e tem que gravar, velho. Tem que gravar, tem que gravar, vai lá, grava. Fulano tá produzindo, grava, mixa, já entrega, já sobe. É daí que sai um monte de groselha, né, mano? É, mas... Tem que atender o mercado. Tem uma das mina que tava lá no bagulho de... do skate, da China, que ela, há quatro anos, ela era lutadora de Kung Fu. É, verdade. E eles recrutaram e teve uma parada, tá ligado? Caralho, eles recrutaram ela, né? Recrutaram, pegaram... Quem tivesse habilidade ginástica, eles chamavam pra parada. E a China botou uma mina entre já, entre os 10. E tipo, tudo é fabricado lá. Caralho, a China faz tudo mesmo, hein, Jô? Até esquetista. Caralho, pegou o modelo e falou, aqui, vamos. Faz até esquetista. É tudo fabricado lá, né, tem a parada também do... Dos picos de skate da China serem cabulosos. Não, e aquela parada dos grupos lá também, os caras fazem isso, né? Tipo, BTS, esses grupos de... Mas não é lá, né? Mas de K-pop, é feito numa parada assim, mano. A galera fica, tipo, numa casa, treinando, fazendo um monte de bagulho, às vezes três, quatro anos, velho. A gente tem isso agora com esportes, tá ligado? Com esporte eletrônico. Uma casa, treinar e jogar tantas horas por dia. Eu acho que esse é o medo do Kamal, né, mano? De tipo, pô, vamos forjar uma parada aqui que não existe, né, Safita? Ah, é. Isso vai acontecer, mas é muito importante que a gente mantenha essa essência. A minha época! É. O mundo vai acabar com esses skatistas faz junto. Porque é um bagulho que é muito louco também, voltando agora no skate e no... e no... na música. Os moleques acham também, tipo assim, ah, isso aí já era, isso aí dá pra nitidamente fazer o que ele faz rapidão e tal. E aí, ah, vou rimar com você. Aí, não, quero rimar. Eu falo, não, não quero rimar. Aí os caras falam assim, ah, não quero rimar porque você não aguenta os moleques. Os moleques não aguentam a nós também. Sim. Porque eles não passaram um monte de coisa que a gente passou. É diferente, né, mano? Sim. Não, e às vezes a parada tá mais simplificada, né? Só que tipo, o que que acontece? Eu também já tive esse bagulho de não querer ouvir algumas pessoas. Me arrependo, saco? só que mano, é uma parada que você aprende um pouco com qualquer um, o cara pode saber menos que você, se você sentar ali pra trocar ideia e tiver aberto, você consegue absorver alguma coisa. Eu vejo disso, que às vezes o cara, uma vez eu fui no estúdio, o cara mexe no lógico, eu falei, não, já arrebento no lógico, que não sei o que, blá, blá, blá. Real, eu dominava uma parte do lógico que o cara não dominava. Só que o cara sabia um comando ou dois ali, mano, que eu não sabia, que eu vi o cara fazer, nossa, dá pra fazer isso? Ele dá. Vou com a mente fechada, ah, não vou não, não sei o que. Tipo assim, esse moleque não tem nada pra me ensinar. E tipo na arte, às vezes é isso, tá ligado? Nada que eu já não saiba. Às vezes o moleque tá se dando bem ali de rimar num bagulho de improviso, só que quando o moleque vai gravar, você fala, não mano, muda agora aqui o flow, muda esse tempo aqui, conta assim, muda a voz agora assim, o cara não consegue. Aí o cara olha pra você e fala, caralho mano, essa visão que você deu aqui, esse corte que você fez aqui, foi foda, isso daqui, só que é um bagulho que a gente demorou um tempo pra aprender umas coisas também. Então eu sempre sinto que tipo assim, aqui, talvez a gente não tenha ainda tanto isso, tá ligado? Mas de lá de fora, se a gente for olhar, a maioria desses caras novos que a gente fala alguns bagulhos, quando a gente vai ver é os caras das antigas que tá no suporte, mano, tá ligado? Que tá dando a estrutura, que tá passando o jeito do cara fazer, Que é tipo o lance do Kamal falando pros mano, ó, tá errado esse barato aí. É, mano, tipo, não é slim com W, é slim com M, É verdade, tem que prestar atenção nessas ideias aí, né? Tipo, é meio que isso, tá ligado? Tipo, tem que levar o caminho na parada. Eu pensei mesmo que o Slim ia deixar passar batido o bagulho, mas... Sliu! Sliu! Se você mudar o nome, eu vou cobrar, hein? Mano, e é muito louco porque agora, né mano, daqui a pouco vocês tem que ir pra responsa, não tô atrasando vocês não, né? Nem sei o que era só. Nem sei o que era só. Nem sei o que era só. 6 da tarde. Nossa. Diz que eu vi a podcast é coça, pô, demora tanto, caralho, bagulho. Pode ser ver já foi. Podcast de 5 minutos, caralho, deve estar aqui quase 2 horas. E agora eu tô lembrando um milhão de perguntas que eu elaborei na minha cabeça, mas agora já foi. Agora eu tenho que dobrar o cachê, irmão. Fala com o meu produtor. pra perguntar. Que cachê que ele falou? Que cachê que ele falou? Peraí. Quer mais água? Você quer mais água? Fala aí, eu vou no banho ali e volto. Vai conversando. Três caminhão pipa. Quer mais água? Quero assim, três caminhão pipa. Mano, só tem água. Vou lá que eu vou trocar uma ideia com o Slim. Vai lá. Yeah, yeah, vamos aproveitar que a Amal saiu. Mano, então. Yeah, 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 yeah. O meu projeto, a minha vida. O meu, o meu, velho. Agora vamos falar de mim, galera. Aproveita que a Amal saiu aí, mano, Slim, segue aí, Slim. Entendeu? Peraí. Qual que é a principal? O cara, a volta já desligou o Mike. Mano, achei que você não ia vir, cara. Banheiro, nunca vi isso, profissionalismo cadê. Você se dá muito bem, mano, no barato de love song. Qual que é a fita? Romântico, velho. Mano, você não tem noção. Peraí, peraí. Já pegou alguém com a minha música, né? Não. Mano, da onde você, porque, é o Ted Pedergans brasileiro falando aquele bagulho. O amante incurável. Ah, sim, mano. E pior que é a minha voz, hein, mano? Mano, é sua voz ali? É, mano, sou eu. Caraca. O amante incurável. Ó, tá vendo? Você é rimador? Então rima aí. Ah, o amante incurável. Não. Como é que era? Eu até esqueci agora. Não, é eu falo. O amante incurável. O amante incurável. Precisa entrar no clima, o amante incurável. Peraí. O amante incurável. Não, não é o amante, não. É o romântico. O romântico incurável. Mano, rimograma. Obrigado por essa música, senhores lindos. Essa música é bonita, né, mano? Mano, eu ouvia ela em looping. É mesmo? O dia inteiro, meu parceiro. Mano, aquele beat foi tipo assim, sabe como você... Aquela música, amor e Silvinha acabar... É, super minha. Quero. Passa pro meu nome. Não, não é, porque essa... Não era, mas pode passar pro meu nome. Essa é outra música também que eu ouço em looping, hoje em dia. Ah, pode ser. Mas na época, mano, talvez ela... Parecia que você tava bem louco, assim, tipo... Talvez ela seja... É, então, mano, uma parada que é muito foda, é isso que o Kamal, que a gente tava falando aqui. Quando eu fiz o primeiro álbum, só tinha uma música de love song que é a Por Você, tá ligado? que tem uma parada até que eu te dou uma zoadinha ali, a introdução tem uma zoeirinha e tal. Mas quando esse som saiu... Ó o Toninho entrando. Quando essa música saiu, eu tinha uns amigos, pelo lance de fazer freestyle, que a galera... Ah, não, que esse som de fresco, é, não, blá, blá, nós temos que ser maloqueiro, e aí, tipo, até reprimia um pouco. nos maloca você teve essa resistência? É, tinha uns brother que ficavam com essa resistência, tá ligado? Ah, vai ficar fazendo som de romântico, pega nada, tem que vir com o bagulho sujão, e não sei o que, e você vai meio que nessa ideia, né, mano, às vezes. Tipo, é isso que a gente tava falando mais cedo, a parada do direcionamento, tá ligado? E o Tiago Beatser falou pra mim, mano, se você fizesse bagulho de love song várias, você tinha estourado, suas músicas que mais estourou foi love song e tal. Só que, às vezes, você vem no contra pelo fato disso, tá ligado? Mas eu acho que desenvolve bem, assim, tipo... Mas você já veio, tipo, na resistência também, mano, vou fazer essa parada. eu tive uma resistência por isso, pra não ser... Não? Não, velho. Talvez ela seja... E aí, tipo, ficava essa parada de ter uma resistência mesmo, e aí você fica meio em dúvida e fala, ah, não, vou fazer um bagulho mais sujo. Tinha aquela galera que fala, não, bitch, não dá nem pra dançar. Aí tá da hora. Ou tem que, ah, tem que ter jazz, tem que ter não sei o que. E aí vai limitando, O mal do cara que começa a fazer o underground, tipo, desinformado, é isso daí, né? Que coloca qualquer elemento lá e fala, não, o bagulho é rap sujo. Ô, tá tudo fora do tema. não, mas é isso. Na verdade, assim, tem a parada do, preciso fazer diferente. Aí, tem um diferente, né, que, é, que acaba não querendo, né, respeitar o mínimo de contar o tempo, sei lá. Tem coisa que é inovação, tem coisa que é experimentação, e tem coisa que tá errado. E tem coisa que tá ruim. É. Tem coisa que eu tenho que entender isso aí. O seu tá ruim. E o seu tá ruim. Mas essa parada do love song aí também é muito da expressão do que você quer no momento, mano, do que você, ainda mais que quando a gente faz o beat, eu falo assim, putz, acho que aqui dá pra falar de tal coisa. Você lembra da parada. Uma coisa que é ruim de love song, é quando você... As referências próprias. Não. É quando você tem um relacionamento, ou, sei lá, anterior à música, ou, depois, tipo, ah, mas, pra quem que você fez essa música aí? Oxe, direto. Pra você, gato. tipo assim, ou tipo assim, aquela música que você fez lá, era de mim que você tava falando? Como? Se eu não te conhecia. Sabe qual que é a praia? Não, não, tipo assim, quando você terminou, falou assim, tem direta pra mim ali, não tem? Não. Ah, direta tinha pra mim, fez pra mim. Tem umas lona Piovani também, né, que nem aquela, lembra aquela música do Caetano, que ela achou que era pra ela? Fez pra mim. Uau. Uau. Mas, é louco isso. Tipo, ah, não, isso aqui é só uma música. Não tem esse entendimento, às vezes. Mas sabe o que eu acredito também, mano? A música, no geral, se a gente pegar da música mais popular de qualquer estilo, o bagulho tá falando de se relacionar, né, mano? Ser humano é uma parada que, tipo, mano, sei lá, 80% das músicas, a grande maioria, é sobre relações, né, mano? É isso, né? Tem um dinheiro, mas o dinheiro, não sei o que, tô cheio de dinheiro, carro, ouro, não sei o que, catei uma mina. É, ah, não sei o que, blá, blá, viajei, sou foda, sou o melhor da rinha, catei uma mina. Não, mas tem outras, tipo, os caminhos vai tudo meio pra isso. Não sei o que, não sei o que lá, pra calar a boca de quem não acreditou. Não sei o que, não sei o que. Isso é mal, né, mano? Tô com a gata. Isso é mal. Então, tipo, mas, tipo, a maioria, mano, então, tipo, assim, o Love Song, ele já tem uma parada de, muitas vezes, de, tipo, alcançar muito mais, assim, por causa disso, tá ligado? Tipo, e o rap, né, nessa pegada, assim, também, a gente começou a fazer meio que um dos primeiros a começar a ter essas paradas, né, mano? Então, tipo, a galera tinha uma carência de falar, nossa, no meio da parada, caramba, mais um rap. Ninguém fala, né, mano? É, até tinha, mas era, tipo, era muito relativo. Por exemplo, tem Feminina, do Atalíbia Firma, que era do Região Abissal, tá ligado? Sim. Que é uma colagem que o Soares me lembrou da música pra colocar de colagem na pretinha, tá ligado? O jogo de olhar e sedução ali. Sim, sim. Aí tem as do Racionais, que já era um bago mais brabo, né? É, mas ela era relacionamento... Abusivo. Ah, claro, de romântico, mulher exogada. Já era logo com dois pés na porta. É. Não, e o Ed Rock trocando ideia com a Mina, mano? A Mina querendo par com ele, ele, ó, meu parceiro. Lembra dessa música? Claro que eu lembro, eu tava lá. O cara é meu parceiro. Que é isso, daqui é pouco... Oh, mano. Essas mulheres. Assim eu não aguento essas minhas. Caraca, malandro! Muito bom, né? Mas eu acho que é isso, assim, mano. Eu acho que a parada difícil é, porque, tipo, às vezes quer rotular e às vezes as pessoas querem que você... Ah, fiz um love song, foi da hora, só quer que a pessoa faça love song, tá ligado? É. E aí começam a vir aqueles love songs que não falam mais nada. Você é linda, falando no seu ouvido. É, tipo os relacionamentos vazios. Os love songs mais bravos. Você é linda, eu quero pegar... Secou na noite, sem massagem. É, e aí tem uns bagulho que você fala, mano. Então, mas é porque o público... Aí tem o da fórmula também, tipo assim, você é tipo não sei o que, você é tipo não sei o que lá. Você é terrível. Não tem seu momento, sua parada, tá ligado? É, tipo a Mulher Maravilha, não sei o que. Tipo esses bagulho, assim. É, mas assim, da música mesmo, virar uma fórmula, tá ligado? Ele tá falando da dele mesmo, mas aí tem um monte de gente que, tipo, faz... Ah, mas é só fazer que nem o Slim Face, por exemplo. Tem gente que quer que você só faça love song e tem gente que acha que só fazer love song é o caminho. Então, vem um monte no mesmo embalo, tá ligado? A gente tem muito isso no rap brasileiro. Desde o Racionais, mano. Desde o Taíde. Tipo, surgiu um Taíde, deu certo. Mais cinco Taídes. Surgiu um Racionais, deu certo. Mais mil Racionais. Surgiu um SNJ, deu certo. Mais 25 SNJ. Surgiu um Facção, deu certo. 170 Facção. Surgiu um Kamau, deu certo. mais dois. Mais 25. Mas é que o público não respeita muito a pluralidade. Mano, mas não é, velho. Sabe o que acontece? É um bagulho que tem a frase lá, né? Que toda parada bem-sucedida é cópia de uma parada mais bem-sucedida ainda. Só que o que acontece? Que nem quando, sei lá, o Luan Santana fez aquela de não sei o que do meteoro. Aí, mano, todas as músicas sertanejas tinham alguma coisa de espaço. Saturno, meteoro, cometa, estrela, Plutão retornou para a estrela. Plutão é planeta de novo. Mano, todas. Aí você pegava as músicas, às vezes eu pegava umas músicas, aí eu falava, porra, mano, essa música é a mesma coisa do cara, só mudou o nome do planeta. É uma receita. Vou te buscar em Júpiter, vou te buscar em Marte. Você está mais paciente que eu nem ia ver isso aí. É uma parada que, tipo, fica, tá ligado? E aí, tipo, no geral, na maioria das músicas também que a gente consome hoje em dia, tem um monte de música. Mano, não sei que eu estava ouvindo uma música e tocou uma outra música, eu falei, essa música do Taiga era em cima da música do Drake, aquela que é mais rapidinha. Ah, esqueci o nome dela agora, que é um beat meio... Aí eu falei, é igual. E se você pegar a estrutura da música, a estrutura é igualzinha, velho. Tipo, tem a mesma vibe, saca? E aí, tipo assim, aqui no geral das músicas rola isso. Por quê? Porque o DJ às vezes precisa. O cara fala, pô, estou tocando a música aqui numa vibe tal, vou virar o quê agora? Preciso de um bagulho que mantenha esse clima. Então as galera começam a produzir. É, mas uma coisa é manter o clima e outra é repetir a música. Mas os caras, tipo, a música é diferente. Quem faz isso com muita excelência sem seguir essa métrica é o Kleber, né, mano? O Kleber é rica. Mas, mano, no geral da música tem muito isso. E aqui no Brasil agora, que a gente está vivendo uma parada que o rap está explodindo um milhão de coisas, mano, você vê umas músicas que você fala, carai, velho, mas aí é humano ali, é igualzinho. É a mesma fita, até a mesma levada. Tá ligado? Não, cara, não, não. E tem a parada também com o produtor. Caramba, referência. Agora tem um pouco mais disso aí, porque uma coisa que a gente fazia antes era tipo assim, eu quero fazer um beat meio, não sei o que, era meio, não era cópia. Não era aquilo. Mas eu acabava copiando por não saber muito. Mas ao mesmo tempo a gente queria diferenciar. Agora, tem uma outra parada que é, eu quero um beat tipo aquele. E aí o type beat virou um tipo, virou um gênero, tá ligado? Virou um estilo. Isso é terrível. Pra quem produz é ruim demais isso, né? E aí, a parada assim, às vezes você está numa vibe, você faz alguns beats parecidos. mas você quer que um daquele ali vire alguma coisa que é aquele que você se empenhou um pouco mais. A pessoa ouviu aquele e fala assim, mano, você não tem um tipo aquele? Você não quer fazer aquele de novo, mas você tem um tipo aquele. E a pessoa acaba sendo rotulada por aquele, tá ligado? Quando o Timberland lançou o Get Your Freak On, aí fez, pam, 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 aí ele estava trabalhando com outro cara, que era o Bubba Sparks. O Miss Eliott que fez ele. É o Timbaland que produziu, mas a música é da Miss Eliott. Aí ele estava trabalhando com o Bubba Sparks. E a batida é igual, só que é um bagulho que é um brancão lá do meio dos Estados Unidos, aí é um bagulho com tipo uma guitarrinha country acelerada. E a batida é igual. Putz, mano, que ladera. É dum, cacum, cacum. Bangladesh, Amile. Um monte de Amile. Um monte. O Bangladesh pode ser um cara que quis fazer Amile de novo. E tipo, vou fazer outras Amile. Então aquela diva da Beyoncé é uma Amile feminina. Agora o Night Wonder. Night Wonder. É... Você... Ah, é a... Six Foot, Seven Foot, né? Bangladesh também. Bangladesh também. É... E deve ter feito pra... Night Wonder fez um monte de beat. Um monte de beat dele nessa... Eu quero um beat tipo aquele outro lá. Ah, não, mas eu fiz uns outros. Não, mas daquele lá você tem? Aí... É um bagulho que tipo ele fez e tava lá. Ele não tentou fazer aquilo de novo. Mas os caras gostavam daquele lá. Gostavam daquele bumbo ou aquela caixa. E aí o outro fala assim, mas o Night Wonder só usa o mesmo bumbo e a mesma caixa. Você tem que pegar o mesmo timbre, o mesmo... Mas a galera só gosta dos beats dele que tem esse bumbo e essa caixa. Tipo o Premiere. DJ Premiere tem o estilo dele. Tipo, o fato de ele fazer o refrão com as colagens, etc. E ele se reinventa pra caramba o Premiere, hein, mano? Só que sempre mantendo a essência de você saber, mano, isso é Premiere. É. É uma parada que você ouve, é, mano. Entendeu? Acho que é uma com a Cristina Aguilera que ele fez. Isso que eu ia falar. O Premiere tem música com o Gangstar, tem música com a Cristina Aguilera, tem música com o A$AP Mob lá, com o A$AP Mob. Olha a expansão do bagulho. Não, não é o Rock, é o... Caralho. Ferg. A$AP Ferg, isso mesmo. Que agora é só Ferg, né? Eu acho que ele saiu do A$AP, algum bagulho assim. Aí ele vai botar com a mina do Black Eyed Peas. Liga pra ele. Ela virou o quê? Ela virou o A$AP? Ela é a Ferg. Ela é a Ferg. É, mas ela virou o A$AP. Ela virou o A$AP. Ela ficou com o quê? Com o Black? Com o A$AP? Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. O Black ela não pode levar. Mas o Premiere, ele se reinventa, ele tipo, fazia loop. Ah, mas o Premiere é loop. Looper. O Premiere, aí deu problema de processo de sample. Vou recortar. Ah, mas não sei o quê do Scratch. Vou fazer Scratch diferente. Ah, mas não sei o quê do Timbre. Não vou cortar break beat. Vou fazer de outro jeito. Ele sempre se reinventou. Por mais que ele mantenha a própria essência. É o que eu tento fazer também. E às vezes, quando eu tô fazendo beat na live, os caras falam, é igual não sei o quê. Aí eu falo, putz, mano. Põe o pandeiro. Põe o pandeiro. Rola essa parada de opinião já na hora, assim? Ah, quando mostra, a pessoa acha que ela tem. Ah, já posso opinar. Que ela pode, é. Eu faria diferente. Você não pode falar quem pergunta. Mano, já teve isso aí. Então faz você, caramba. Eu faria diferente. O cara falou assim, eu acho que você tem que fazer isso. Eu falei, irmão, é o Beach Brasile, você pode ir lá baixar e fazer o seu e mostrar pra nós. Educado. Só que não é nessa... Você pode baixar o seu. E pode... Essa daí eu falei assim. Você se é jornalista. Eu nunca falo assim. Não, ele fala tranquilo mesmo. Não, mas é isso que é mais doído. Talvez se ele desse um berro, o cara fala, pô, o cara gritou comigo. Não, ele tá falando assim, aí, ó, ignorante, tá vendo? Não aceita. Aí fala assim, então, você pode fazer tal bagulho. Faz você também, pô. É, então você também pode. Muito. Legal. Faz no seu. É. Caraca, que brotão. Quando a gente estiver colaborando, nós colaborando, às vezes a gente não... Ozinho, ó, mano, faz não sei o que lá. Não, não, era isso mesmo. Aí, às vezes, ele entende e fala, beleza. Tá bom. Não tem marrinha, tipo... Ah, chato, caralho. Puta que parada. Não sei porque eu aceitei o convívio. É uma coisa. Às vezes ele tá fazendo uma parada, e eu falo assim, mano, e se você fizesse aqui, assim, tal, tal? Não, não, aqui, a ideia é essa aqui. Não, beleza, entendi. É, mas eu acho que a música, tipo, quando você trabalha com outra pessoa, com outra mente criativa, é uma parada, tipo, que cada um vai ceder de um lado, tá ligado? Se não vira um conflito e não termina, tá ligado? O cara fala, porra, mano, não, mas eu não queria que deixasse aqui. Ah, não, mas... Não, mano, você fala assim, ô, o que você acha dessa parada? Aí a arte em si não anda. A gente tem conseguido trabalhar bem junto nisso aí, mano. Porque tem que ceder. Não teve nenhum conflito, conflito mesmo. Tipo, ah, não gostei do beat. Até porque vocês trabalham em horário diferente, né? Não, não, mas até o que a gente tem que fazer. Tem um horário que a gente acaba estando no mesmo lugar, tá ligado? O máximo que acontece é fechar a porta pro outro não... O som do outro não atrapalhar. Ou não ouvir mesmo. Mas a gente, tipo, e isso aqui? Ah, isso aqui não foi. Ah, beleza, vou fazer outra coisa. Falei assim, ô, mano, mas... A gente não tentou convencer o outro de que tava bom ou de que tinha que ser ou de que não tinha que ser. O bagulho tá fluindo naturalmente. É, porque são duas mentes pensantes trabalhando junto, e a mente pensante em várias frentes, né, mano? Tipo, não é só quem faz rima. Não é só quem faz beat. Os dois fazem rima, os dois fazem beat. O clipe a gente dirigiu junto, tá ligado? Uhum. Editor, de certo modo, junto. É, eu vim na mão na massa, mas eu falo, aqui tal coisa. O que você acha disso? Ah, legal, mas ali... O Isley é o mano dos cortes. É, ali no... Em alguma outra parte, ele é que faz os cortes. Mas sabe o que que é? Tipo, às vezes, eu acho que a insegurança de algumas pessoas como artista quer mudar o bagulho do outro, tá ligado? Pra falar, não, mas eu contribuí, não sei o quê. Eu não tenho essa parada, sabe? Que eu, tipo, falo, mano, vamos fazer a parada. Só pra falar que fez alguma coisa. A parada tem que ser legal pra ele, tá ligado? Tipo, se eu tô mexendo na voz dele, eu posso ter uma opinião de falar, puta, podia pôr, não sei o quê, mas eu falo, mano, isso aqui é legal pra você. É, nesse desprendimento tem que rolar, mano. Ele tem que se sentir bem, né? Tipo, ah, não, não acho ele tão legal. Quando a gente tá fazendo junto, a gente entra no consenso. Quando ele tá fazendo pra outra pessoa, não adianta você querer mostrar a sua visão pra outra pessoa, se o bagulho é da pessoa. É, desgasta, né, pai? Até porque tem algum momento que você vai falar assim, vai lá então, segura esse BO aí. Aí a pessoa volta e fala, tá vendo? Deu ruim. Aí é ruim que já perde aquele lance de tamo junto, é nóis e tal. É, não, é um trabalho colaborativo, tá ligado? Então, tipo, se ele dá uma ideia, eu contribuo com uma ideia de alguma forma ali, sendo que não vou mudar completamente a ideia dele, vou falar, pô, mas é legal. É uma soma de coisas, tá ligado? Tipo, quando a gente trampa, pelo menos pra, a gente trampando é isso, ah, ideia da capa, vamos botar isso, vamos fazer isso. Ah, ele veio com a ideia do nome, ele falou, pô, tem que ser o nome, o que você acha? Eu falei, mano, achei o nome do caralho, vou ficar tentando mudar. Não, mas... Mas e se... É, mano, mas aí eu... Não, mas primeiro vem a letra do meu nome. É, mas aí não sei, é porque aí você deu bagulho, eu tinha que ter pensado junto. E aí já encurtou um pouco do caminho já, né, mano? Tipo assim, não, essa ideia aí, ok, mano. É, porque é da hora, os caras teve um nome, tipo... Não, e se você chegar com a ideia bem explicada também, tipo, um porquê, já ajuda bastante também, né? Não vai ter nem abertura pro mais é que... Não, mas é que tem gente que, tipo, fica, ah, mas aí você pensou o bagulho, né, tinha que ter pensado o bagulho junto. Eu falo, mano, se a sua ideia foi da hora... Mas é a vaidade, né, mano? É isso, então, tipo, trampar com a... A gente trampa, né? Trampar com o artista é trampar a vaidade, né, mano? É. Trampar o ego. É, o ego, todo artista tem o seu ego ali, tá ligado? E às vezes, mano, às vezes eu penso assim, eu falo, pô, eu tô fazendo um trampo colaborativo com o Kamal, saca? É. A gente tem que ceder, cada um vai ceder um pouco ali pra ter uma característica de um dentro do trampo do outro, mas sem, tipo, não quero fazer uma música que seja essa música tem a cara do Slim, essa música tem a cara do Kamal e a gente juntou e pareceu uma coletânea. É, porque aí não adianta de nada, é. Tá ligado? Não é uma coletânea. É, tipo, um goiabada, salmão, que... A gente ouvindo as músicas, tipo assim, a gente ouvindo as músicas, mesmo a parada que eu produzi, que ele... Tudo tá tendo uma conexão, tá ligado? Tipo, a parada tem tudo, tem a ver. E ali tá a presença dos dois, a mesma coisa do clipe, de qualquer outra coisa que a gente tá fazendo, a gente consegue ver que tem a presença dos dois, tá ligado? Tipo, não é uma parada que você fala assim, pô, tá, isso aqui é Kamal. Só. Isso aqui é Slim. Essa é Slim. Esse beat aqui, essa música é Slim. Não tem essa parada. Essa música é do Slim com o feat do Kamal, essa música é do Kamal com o feat do Slim. Não é isso? É uma parada pensada junto, tá ligado? E até porque vocês têm tempo, né, mano? Pra tá junto e criar isso junto. Acho que isso dá muita verdade, encorpa muito bem o projeto. E tipo, tem no projeto mesmo, tem rima que o Kamal fala lá, numa parte que fui eu que pensei, e ele que falou, e tem rima que é dele ali, que, ah, eu pensei esse verso aqui, esse refrão, às vezes eu tô num bagulho no alho e tu fala, não, troca aqui e botar isso. O que você acha da gente fazer um bagulho aqui assim? E é isso, tá ligado? Tipo, o bagulho da colaboração é essa, não é porque ele escreve, eu escrevo, eu venho com a minha parte escrita e não pode mexer e tá fechado, ele vem com a parte dele, não, mano, é uma parada que, tipo, a gente tá pensando a música junto, tá ligado? Pode crer. Tipo, e ela tem que ter, e o projeto tem que ter essa cara, tá ligado? Tem que ter uma, na verdade, o projeto tem que ser um skit, né, mano? Não tem que ser nem Kamal, nem Slim, Sim, sim, é uma parada... Tipo, é skit, tá ligado? Tem a ver com os dois, mas não é, tipo, isso, assim, não é uma música dele com o fit meu e não é uma música minha com o fit dele, tá ligado? Que muito louco isso, Tipo, e é nisso que a gente tá trabalhando, por isso que a gente fala, às vezes dá um pouco mais de trabalho, tá ligado? Demora mais. Porque às vezes eu vou pegar um beat e eu falo, pô, esse beat tem que ter a minha cara, mas tem que ser confortável, interessante pro Kamal e tem que ter a ver com o projeto, tá ligado? Então é uma parada mais difícil de se pensar, tá ligado? Porque a gente tá achando peças ali que falam, mano... Até chegar num denominador comum, sim, sim, demora um pouco. E é legal, tá ligado? Tipo, eu acho que é isso, né, mano? Trampar com arte, trampar com outros artistas, fazer as paradas, é você ter essa sensibilidade, assim, tá ligado? Trampo com ele, trampo com o Robinho também, a gente consegue se entender em umas paradas de arte, porque às vezes a gente é meio desprendido, assim, e tipo, fala, mano, tem que fazer a parada, tem que ter a ver com você e tem que ter a ver comigo, vai lá, pum, saca? E eu acho que isso faz a parada se tornar uma parada ímpar, que é o que a gente quer, que é um disco, entre os discos do Kamal e meus discos, é um disco que tipo, é nós dois, tá ligado? Muito louco. Eu tô feliz demais, mano, de ter vocês dois aqui e mais essa página aí do Hip Hop Nacional sendo escrita, eu queria agradecer, mano, a paciência de vocês comigo aí, a disponibilidade de vocês encostarem aqui, eu sei que vocês têm uma responsa já já pra resolver, tá ligado? Tem mesmo. Tem ainda? Tem mesmo. Nós está fora do itinerário, mas é isso, mano, muito feliz pelo convite, na hora que terminar aqui a gente passa o Pix ali pra ser suave. Tá bom, tá bom. Vamos que vamos, dá hora, dá hora de satisfação mesmo, tá aqui, de novo no mesmo lugar, mas com uma troca de personagens, trazer o Slim também, que não tinha vindo a outra vez que eu vim, e é isso, então passou mal mesmo. antes da gente finalizar valendo, pode pegar lá, Jota, pode passar aqui mesmo, não dá nada. Pode ir, pode ir. Pega os malotes, Jota! Pega os malotes, que esses caras estão falando de Pix, eles vão ver o que é Pix agora, mano, ver se vocês aguentam o peso. Que é isso, cara? Ó, eu tenho aqui primeiro um presente do coletivo Emaús, que são nossos colaboradores aí, só presta atenção que tem uma que é extra G e tem uma que é GG. E tem uma que é P, que é P. Não, é uma extra G e uma PP. E aí é o seguinte, queria agradecer a rapaziada do coletivo Emaús, muito obrigado, Tom. O Tom gerou um QR Code lá de desconto, 15% do desconto do Se Liga Nas Ideias, que é o nome do nosso podcast, e ele me deu, mano, de presente essa parada e falou, não, mano, eu quero que você leve para os caras lá, manda um salve para eles também. Então, muito obrigado, Tom, você que está assistindo tem um QR Code na tela aqui, vocês podem só apontar a câmera do seu celular e já entrar no local de compra já. O coletivo Emaús é um trabalho muito louco, mano, que todas as peças que eles vendem, alguma merré que eles mandam para a obra missionária, tá ligado? Então, tipo, se de repente tem uma animição lá em Moçambique, eles mantêm esse mano lá, tá ligado? Com a venda das peças dele e tal. Então, acho que tem muito a ver também com esse nosso lance de sempre estar no coletivo, sempre trabalhando junto, nunca estando sozinho. Então, muito obrigado, rapaziada do coletivo Emaús. Obrigado por vocês terem dado o presente para os meus parceiros aqui. Eu achei da hora a tradução. Ele falou assim, uma parte da verba, uma parte da verba é destinada à manutenção. Aí ele falou assim, o coletivo sempre separa uma merreca ali para mandar... Eu pensei na merreca também, eu falei, cara, quanto deve ser essa merreca, né? Perdeu todo o poder, faz de novo. Faz de novo que merreca chegou no coletivo. dono de empresas, entendeu? É que na rua nós falamos merreca. Pega a merrequinha aí para os moleques, entendeu? Tem merreca ruim e merreca boa. Depende da intenção de cada merreca, entendeu? Não, nós está recebendo uma merreca aí, parece que não. Os caras pagam uma merreca para nós colar. Está pagando merreca, velho. Os caras pagam uma merreca aí. Não, os caras separam uma quantidade, uma contribuição que dá certo. Destinada, uma merreca. Eu quero falar, merreca jurídica. Aproveitando esse momento aqui, né, mano, o Merchão, quero falar também da Primos. Chega, Jota. Chega, Primos. A Primos é uma... Parente a gente não escolhe, né? Não escolhe, então. Isso aí são os Primos. Morou, mano? É uma rapaziada também que está chegando lindo com a gente aí. Estou surpreso, o bagulho está com a caixa bem fechada aqui. Olha o que está escrito aí. Olha o que está escrito aí. Eu vi, bem trajado. Trajado na quebrada. Trajado na quebrada. Também separa uma merreca, não? Ô, Primos, vocês têm o que destinado para a obra missionária? Que merreca. Por enquanto, eles só estão patrocinando... O Primos só fortalece a família mesmo. Só fortalece a família. É uma parada mais... Só os Primos. Tem a grada para os Primos. Vê aí se está de acordo a cor, se vocês querem trocar. Só não vai caber na cabeleira agora, hein? Não, agora não. Muito obrigado, Primos, também pela contribuição. Ainda não tem o QR Code, mas ao caminhar desse podcast aí, a rapaziada vai gerar. Então vai na hashtag, pô. Vai na hashtag. Vou colocar o arroba de todo mundo na descrição aqui depois para vocês conhecerem o trampo dos manos. Bonito, hein, Camal? O seu boné. Que isso, meu parça. Aê, Primos. Vamos ver. Ah, chamou, hein? Chamou, até combinou. Fabuloso dois crânios de Miriano que nós botávamos. Tipo assim, parece que o cara tinha duas cabeças, aí você colocava, não colocava o boné afundado na cabeça, você colocava assim, ó. Metadinha, metadinha. Aí tem uma cabeça aqui e uma aqui, ó. É o Diego. Dois crânios. É o Globo de Skatista que bate a cabeça toda hora, hein? Dois crânios. Da hora. Então, rapaziada, muito obrigado, mano. Estou muito feliz com isso daqui, por, né, mano, vocês terem contribuído aí, terem paciência comigo. Eu não vou levar para o coração as brincadeiras do Slim, não, mas... Guarda no coração, não. Ele também não levou, não, imagina. Você errou o nome dele e não achou ruim, não. Não, eu nem ligo para essas coisas aí, não, velho. Eu fiquei muito feliz, mano. É mesmo? Ele que errou, é? Eu ligo, só não reposto. Não, pô. Você não sabia que era eu. Só bloqueio. Olha as ideias. E, não, ele foi muito humilde, assim, corrigindo, tá ligado? Eu falei, pô, beleza. Até fiz um storm reportando lá. Aí escreveu o nome do mano errado. E eu nem corrigi. Mandou duas pistolas, assim, ó. Porque, assim, você podia corrigir e falar assim, ó, mano, tá errado. Aí você manda, tipo assim, ó. Não, não, entendi. Reflete no que você fez. Eu só mandei a mesma parada. Vai para o canto do pensamento. É, tipo assim, ó. Vê aí. Tá certo isso daí? Analisa. Tá certo isso, Tiago? É o que eu fiz, eu estava escrevendo, aí até ela virou. Ah, desculpa. Ela virou, aí eu vi o Andá. Na hora, meu cachorro latiu. Uma desculpa que sempre acontece. É o corretor. Que corretor muda Slim para Slim? O dele. O corretor sempre muda Camal para Jamais. Qual que é o outro? Tem um outro. Jamais. Camal com L. Mamai. Mamai. Mamai é estranho. É. Dependendo de como a pessoa usar. Esse verbo aí. Dependendo de como usar. Ah, fodeu. É. Já vi algumas já. A pessoa saudades, né, corretor? Não vou nem embalar que vai pegar a mão, vira mesmo. Melhor não. Saudades, corretor. Ou o corretor é fofa. O corretor muda para fofa também, geralmente. Que fita cabulosa. Então, manos, muito obrigado, rapaziada. Muito obrigado. Estou felizão para caramba. Espero que tenha contribuído aí. E não esqueça, mano, de... Eu vou deixar no link aqui, vai aparecer no final do vídeo também, o novo trampo dos manos chamado Fôlego. Vai lá no canal. Está no seu canal, né? Está no nosso. Vai lá no canal do Camal. Já se inscreve já. Deixa seu salve. Deixa um comentário lá no vídeo. positivo, por favor. Não vai ficar Zé Polviano. Eu faria diferente, tá ligado? Manda para os primos, tudo. Manda para os primos. Para os coletivos, para os missionários de Moçambique. Nós estamos pensando na merreca também. Se quiser mandar uma merreca. Os caras do rap estão me zoando porque eu falei na gíria. Não, ninguém está te zoando, mano. Esse mundo está ao contrário. Não, você tem que entender uma coisa. Ninguém está te zoando. Ninguém está te zoando. Estamos se divertindo às suas custas. Até porque nós também queremos uma merreca, já que alguém pediu. E vai ser muito caro o Uber de vocês de volta ou vai ser só uma merreca só? Uber Black, porque o Uber outro não vai nós não, pai. Ou o Uber Moodle ou o Uber Fanho. O Uber Fanho não, que está com o cara até agora. Você vai ver o maluco estar lá junto. Eu acho que pelo horário, se estiver chovendo, talvez seja. Mas se for só uma merreca, vai deixar nós ali na estação. Ou só tinha uma merreca, o Uber pega nós e desce na esquina, né? Pelo dinheiro que o cara botou, deixou na esquina. Ou a gente pega até um pedaço e vai o resto, ou anda um pedação e pega... Daqui rola. Ou vocês vão mandar um Uber para vocês. Aí na volta, para vir, tudo bem. Gravamos, o cara manda um Uber daqui no ponto de ônibus. Tá bom. Essa é a cota. O cara vai e para, vai lá. Chegou. Hã? É integração. O cara mandou aqui, velho. É um novo... Uber integração. Uber integração. Nossa. É você até um ponto de ônibus só. Paga com bilhete único. Família, muito obrigado. É nóis. Se inscreve nesse canal aqui, se você curtiu essa parada, deixa o seu salve. Não deixa uma merreca de salve, não. Deixa muito salve. Se liga nas ideias. Muito obrigado por você ficar até aqui. É nóis. Salve em abundância, merreca de coração. Bora. Uh! Skit. Pô, família. Obrigado, mano. Foi nóis. Se liga nas ideias.